Estimados, prazer estar com vocês. Hoje nós vamos ter uma aula que eu julgo da mais alta importância para o pensamento crítico latino-americano e também para pensar a realidade latino-americana. Mas antes de introduzir esse tema e fazer a exposição aqui, que hoje será uma exposição mais parcimoniosa, talvez provavelmente mais longa, eu queria responder rapidamente três perguntas que chegaram da aula anterior, que foi uma aula, vocês sabem, sobre o tema do desenvolvimentismo, que é como um tema que nunca passa, porque é a ideologia dominante. E o Maicon mandou aqui pra mim essas perguntas. Então, não sei se ele está no ar, ele já pode, ele mesmo, entrar. Isso, está aí o Maicon. Aliás, diga-se a passagem, o Maicon está no aniversário hoje, finalmente está envelhecendo, já era a hora, já era a hora de envelhecer. Como disse Nelson Rodrigues, quando perguntado, qual era o recado que daria para os jovens? E Nelson Rodrigues respondeu com aquele tom taciturno, envelheçam, envelheçam. E acho que está com a bronca da juventude. Mas a gente já desejou um feliz aniversário para o Maicon, ele está ali com a palavra para recordar as três perguntas que ele mesmo selecionou para o dia de hoje. Obrigado, parabéns, Neninho, outra vez. A primeira pergunta é do Breno. O Breno me pergunta por que você não mencionou Álvaro Veira Pinto e o Izebe na aula passada, o tipo de hoje, estudos brasileiros, justamente do desenvolvimentismo. Existe um pouco disso? Sim. Breno, é muito boa a questão. Muito boa a questão. E eludir o Izebe não foi um artifício político. Ao contrário, o Izebe merece toda a minha atenção. Porque lá dentro do Izebe existia uma trama poderosíssima em que o tema do marxismo e do nacionalismo finalmente encontraram uma solução. E o tema encontrou uma solução, em primeiro lugar, através de Alberto Guerreiro Ramos, que rompeu com todos eles, quando soube naturalmente que o Hélio Jaguaribe estava advogando para a Light, que era uma multinacional. Imagina, o homem do Izebe, do nacionalismo, descobre que Hélio Jaguaribe, a quem Alberto Guerreiro Ramos, ia dedicar um livro, Alberto Guerreiro Ramos ia dedicar um livro ao Teatro Experimental do Negro, do Abdias Nascimento, e um outro ao Hélio Jaguaribe, que depois se transformou em Situcano, social-democrata de quinta, que anda por aí. Eu cruzei com ele em alguns encontros lá de Havana. Ele já, como um consultor, ele virou uma espécie de um consultor do establishment, mas a origem dele estava lá no Izebe. Ele era uma das iminências do Izebe. É claro que não tinha, a meu juiz, a estatura de um Alberto Guerreiro Ramos, mas o Alberto tinha uma certa devoção no início para ele, que depois mandou devidamente as favas, na medida em que o rapaz estava administrando para uma multinacional, no momento em que o Brasil estava discutindo a expropriação do capital estrangeiro. Então, o que está... Quer dizer, lá no Izebe teve uma longa trama, mas eu excluí esse tema, porque eu vou tratar o tema do Izebe na tematização do nacionalismo, porque lá foi um centro. Ainda que, você tem razão, Breno, o desenvolvimentismo e o desenvolvimento foi objeto de análise e de produção de amplos estudos dos Izebianos. Para quem não conhece, é o Instituto Superior de Estudos Brasileiros, o Izebe, uma agência financiada pelo Estado e que criou lá no meio grandes figuras, como Rolando Corbizier, como Álvaro Vieira Pinto, como Alberto Guerreiro Ramos, como Hélio Jaguaribe, e tantos outros que estavam lá. Na área de Sociologia, quem coordenava era, naturalmente, o Alberto Guerreiro Ramos. E na Filosofia, o Álvaro Vieira Pinto, que é esse monstro sagrado, que nós estamos aqui com ele, querido, com todos os seus trabalhos sobre ciência e tecnologia, Sociologia para os Países Subdesenvolvidos, em que ele recolhe o tema do subdesenvolvimento, mais do que da dependência, mas está ali lucidamente esclarecido. Então, Breno, eu excluí porque eu vou tratar do Izebe nessa fusão lenta, acidentada, de lutas entre o nacionalismo e o marxismo. Vocês sabem, eu repito sempre, que o nacionalismo foi historicamente anti-marxista no Brasil e o marxismo foi historicamente anti-nacionalista. E a Revolução Brasileira só pode ocorrer se ela tiver, naturalmente, essa integração entre o nacionalismo e o marxismo. Em última instância, se o marxismo se nacionalizar, porque a Revolução é brasileira, não tem como fazer uma revolução cubana aqui, não tem como fazer uma revolução chinesa aqui. e não tem como fazer uma revolução russa aqui. Da mesma forma que eu não tenho que fazer uma revolução francesa e uma revolução americana ou inglesa aqui. A revolução aqui terá que ser a Revolução Brasileira, obviamente. Então, Breno, você recorda bem, eu vou tratar sobre esse tema e nessa discussão, porque se atribui, eu também tirei aqui do desenvolvimentismo, porque sempre quando se fala no Izebe, se atribui a como o Toledo, o Caio Toledo falou uma vez lá em São Paulo, no livro dele, o Izebe é uma fábrica de ideologia, no sentido pejorativo. E eu considero que isso é um erro. Eu disse para ele aqui, num seminário que ele veio aqui na Federal de Santa Catarina, na Faculdade de Direito, me convidaram, acho que foi o PET que me convidou, e eu dividi a mesa com ele, disse que se tratava de um erro. O livro dele não analisa a última fase do Izebe, que é precisamente quando o marxismo e o nacionalismo se fundem. Então, eu vou recolher a experiência Izebiana quando analisarmos o tema do nacionalismo. E eu preferi não colocar o Izebe no tema do desenvolvimentismo, embora vou tocar aqui rapidamente, mas ele não é o central, porque, entre outras coisas, não vem daí. Também por isso. Não é só por uma questão de combater essa ideologia barata, que veio da USP, que veio dos paulistas, os paulistas e os pianos, que é uma gente que não pode ver falar em revolução. A USP não pode ver falar em revolução. Ela é francesada, ela é moderninha, então, lá todo mundo se misturar com a América Latina é um problema lá. Mas isso é uma outra questão também que merece ser tratada com mais força e sem concessão, porque eu não alivio para essa gente e para esses acadêmicos que estão aí. Acho isso um horror. A universidade está na situação que se encontra também por causa dessa questão. Então, Breno, é só por essas razões. Valeu? Maicon, a segunda. A segunda, Eduardo, ele diz, qual seria o setor prioritário da vida social onde, dentro da ordem, poder-se-ia introduzir processos produtivos que, ao mesmo tempo, rompam com a lógica dependente de reprodução e sejam, ao mesmo tempo, causas de alterar a realidade mais fundamental de uma vida na comunidade? Eu vou colocar aqui a pergunta, Mildo, no chat privado. Não, eu estou vendo aqui pelo celular também, nem precisa mais. Estou vendo aqui pelo celular, já está bem, o que o senhor me mandou, mas é bom você anunciar para todo mundo. Te agradeço. Eduardo Medeiros de Magalhães, rigorosamente, para responder a tua questão, não existe um setor prioritário da vida social que, dentro da ordem, poderia introduzir processos produtivos que, ao mesmo tempo, rompam com a lógica dependente da reprodução. Rigurosamente, não existem. Eu creio que mencionei, na aula anterior, como essas coisas, coisas muito ruins que aparecem por aí, empreendedorismo periférico, eu ouvi essa semana, ou um tema mais amplo, que ganhou uma certa legitimidade nos governos Lula, a economia solidária. Essas são estratégias de sobrevivência de setores populares, mas elas mesmas estão completamente incluídas, completamente incluídas, Eduardo, né? Completamente incluídas, Eduardo. Na lógica da reprodução do capital, se você pensar, por exemplo, uma cooperativa, uma cooperativa de catadores de lata em São Paulo, para dar um exemplo, ou uma pequena cooperativa de produtores de agroecologia aqui no sul do estado de Santa Catarina. Todas elas não determinam o preço da matéria-prima que produzem, ou do produto do trabalho que vendem como excedente. Quem determina o preço é uma determinação social do preço. A determinação do preço está dada pela economia capitalista. Então, portanto, a capacidade de obter um excedente na forma monetária para a reprodução social daqueles que estão implicados depende, em última instância, desse preço. E, ao contrário, essas pequenas cooperativas são incapazes, na maioria dos casos, numa economia altamente monopolizada, como é o desenvolvimento capitalista brasileiro. Diria de resto, precocemente monopolizada e estrangeirizada, porque essa monopolização vem para e passo com a estrangeirização, nos dois casos, nos dois casos, esses pequenos empreendimentos, cooperativas, formas resistentes, economia solidária, etc., são absolutamente incapazes de determinar o preço. O preço está determinado, basicamente, você sabe, pela magnitude da composição orgânica dos capitais. E, nos setores altamente monopolizados, eles não só não conseguem entrar ou quando entram não são capazes de tocar na estrutura de determinação de preço. De tal maneira que tem que, dentro do sistema, essas formas ilusórias, eu diria, de, bom, nós vamos aqui fazendo uma economia solidária aqui, uma cooperativa aqui, e, de repente, pelas formas de organização da propriedade distinta, se organiza de tal forma que vai colocar uma certa opção entre uma economia de natureza monopólica, capitalista, estrangeirizada, e, de outro lado, as formas alternativas. Ou, ao contrário, de forma ingênua, não estou dizendo que é a tua posição, essas formas alternativas do bom viver, da cooperativa, da construção da minha casa, da minha vida pelas cooperativas, por exemplo, que nós tivemos no Brasil experiências como essa, economia solidária, tudo isso vai montando como se fosse uma economia paralela e que, um dia, a gente poderia colocar o impasse para a sociedade em termos de reprodução social. Qual coisa não ocorre, absolutamente inviável. É válido como estratégia de sobrevivência de alguns setores. Eu dei aqui, por exemplo, o tema dos catadores de lixo em São Paulo, que eu sei que tem cooperativa. Bem, ela é importante para aqueles setores, mas não vamos ocultar o fundamental a produtividade do trabalho é muito baixa, é ocupar setores amplos da população brasileira em salários muito baixos, porque a reprodução é muito baixa também, e condenar setores à exploração capitalista. E o que se trata é de romper com essa lógica. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Por isso que eu nunca fiz nenhuma concessão teórica e política, a ideia de empreendedorismo periférico, economia solidária, formas alternativas de organização da produção, cooperativas, isso, para mim, não tem um menor valor teórico e político. Menor valor teórico. Tem um valor político no sentido que pode ser uma forma transitória de acumulação de forças. Política. Mas, em geral, o que acontece? Quando se estabelece, isso aí fica um modo operante de tal forma que essas pessoas menos abandonam a luta pelo socialismo e pela revolução. Então, e nunca conseguem sair de um padrão de vida muito baixo. E os professores universitários gostam de fazer esses projetinhos para atender as classes populares, mas não para redimí-las da pobreza, não para emancipá-las, mas para deixá-las ali. É como uma boa ação. É um bom samaritano. Ele faz uma boa ação e ele acha que está em paz com o Deus dele. Mas o mundo continua um inferno. Percebe? Então, é muito perigoso. E não há formas. Então, definitivamente te respondo. Definitiva e afirmativamente a tua questão não encontra uma solução no mundo capitalista. E tem casos que o mundo capitalista inclusive incentiva violentamente, com insistência, esse tipo de coisa. Eu lembro que quando começou o governo de Carlos Salinas de Gortari no México em 1988, que foi até 1994, é um sexênio lá, são seis anos o governo, ele fez o programa Solidariedade, que era um conjunto de formas como essa, precisamente quando o México estava a caminho de uma brutal internacionalização da economia, cujo ápice foi a assinatura do Tratado de Livro com o México, o México, o Canadá e os Estados Unidos. Todas essas formas são muito adotadas pela esquerda da igreja católica, os católicos, e tudo isso também é uma forma de evitar algo que nos anos 60 os católicos tiveram na América Latina, que era um compromisso com a Revolução, cuja expressão talvez mais acabada é o padre Camilo Torres na Colômbia. Camilo Torres camina por Colômbia. Era um padre, que é um ícono na Colômbia aqui, e vários outros, um conjunto de padres que foram, inclusive vários deles, foram em vários países latino-americanos para a luta armada. Então, uma parte da igreja católica que se desgarrou hoje está completamente tomada pela direita, e a esquerda católica fica colocando essas formas alternativas, cooperativas, economia solidária, etc. Aqui no Brasil, Ladislau Dombor escreveu um livro sobre isso. Agora ele já... Mas foi muito alimentado pela ideologia do governo petista, que foi muito miserável nesse aspecto. Nunca quis discutir o socialismo e o poder com os trabalhadores. Ao contrário, foi uma forma de eludir o tema. Nós podíamos se estender mais, mas eu queria responder para você. Maico, vamos para a terceira. Mas agradeço, Eduardo, é uma boa questão. A terceira, Eduardo, como podemos discutir com o povo a situação do desenvolvimentista, tendo em vista que a nossa subjetividade foi moldada em função dessa lógica? Bom, essa é uma questão, o Haroldo. Você introduz o tema da nossa subjetividade. Nós temos que discutir o que é essa categoria da subjetividade. Foi mais do que isso. A formação das pessoas está dentro de um projeto de ideologia desenvolvimentista e dentro de um projeto que não é possível outro modelo que não o sistema capitalista. Vejam, nas eleições agora, essas eleições municipalizadas, alguém discutiu o socialismo, estão todos discutindo a mesma coisa. É como dentro da ordem se pode fazer alguma coisa. O caso máximo é São Paulo. O Covas com aquela empáfia tucana, com a forma tecnocrática e o Boulos recolhendo a tradição inaugurada pelo petismo. Orçamento participativo, inversão de prioridades, cooperativas, economia solidária, empreendedorismo periférico, mas é dentro da ordem. É dentro da ordem. Não é dizendo olha, eu estou aqui num projeto para a prefeitura, etc. Não me venho com essa conversa de olha, não pode tensionar, porque se tensionar perde a eleição. Bom, antes não se tensiona, depois para ganhar a eleição não se tensiona, depois no governo não se tensiona porque tem que estar no governo, depois quando está terminando o governo não se tensiona porque tem que reeleger o governo e a lógica nunca se tensiona. Então, o que eu quero tirar do terreno da subjetividade é que a grande maioria da maioria das pessoas e dos partidos e das classes, etc., o que elas têm? Elas têm a ideia de que a ruptura com o capitalismo não é possível. Agora, a ruptura com o capitalismo não é eu que escolho, nem você que está me assistindo. A ruptura com o capitalismo é colocada em cima de crise econômica, como nós estamos vivendo agora, uma crise cíclica mundial. Então, queira você ou não, queira eu ou não, nós somos impelidos pela realidade social a discutir uma alternativa, porque a administração capitalista da crise é devastadora para as classes populares e para os países latino-americanos, para os países periféricos, porque implica estrangeirização da economia, extração de um excedente econômico, superexploração da força de trabalho, estrangeirização do território, colonialismo cultural, uma dependência gigantesca em termos de ciência, tecnologia, etc., etc., etc. Não há uma saída aqui dentro, e as medidas do governo não é só porque é o proto-fascista, se fosse outro governo ia tomar medidas cíclicas muito semelhantes a essa, poderia colocar um pouquinho mais de dinheiro no benefício e atuar diferente na pandemia, etc., mas a gestão capitalista da crise no mundo é igual, por isso que nós estamos vendo a queima do parlamento na Guatemala essa semana, as rebeliões no Chile e no Peru, a volta de Luiz Arce na Bolívia bem calminho, baixando já um conjunto de expectativas da maioria indígena e da maioria do povo boliviano, então nós não temos que nos iludir com isso, e eu não diria portanto que é uma questão de subjetividade, Haroldo, é uma imposição que a realidade coloca para nós, a despeito de querer ou não, percebe, a despeito de não querer ou não, há um abismo social que vai se produzindo sobre nossos pés e é diante dessa realidade que nós marxistas dizemos, agora é hora da revolução, a revolução se impõe como uma necessidade objetiva e ontem parecia que não tinha nada, se você estudar toda a história das revoluções parecia que ontem não tinha nada, mesmo se tu pegar a revolução cubana que foi da guerrilha ao socialismo, da luta guerrilheira ao poder, as massas não acreditaram de imediato nos guerrilheiros de Fidel Castro, foi um poder, foi um período relativamente curto, mas dependeu de uma crise muito grande da economia, da sociedade, da política e da cultura cubana e na América Latina nós estamos agora num terreno muito fértil para isso, é um terreno de nebuloso, por isso que nós temos uma esquerda liberal toda pegada, cuidadosa, porque ela é muito medrosa, além de ter medo e temor, ela não estuda e ao não estudar ela não vê e ela fica reproduzindo formas que já foram batidas, usadas, sem entender o que está de fato acontecendo, então você não vê uma contribuição de um partido político dizendo que o que está acontecendo no desenvolvimento capitalista nosso é isso, a aula de hoje vai versar sobre isso, então não é uma questão de subjetividade, ainda que você toca num ponto que as pessoas são acostumadas a pensar que tem saídas dentro da ordem, na verdade elas estão pensando que o capitalismo aqui pode chegar a ser um capitalismo desenvolvido, ou como elas querem, com aquele coraçãozinho que é aquele bom mocismo terrível da política brasileira, que é aquela ideia segundo a qual nós podemos fazer aqui alguma coisa de imediato para os pobres e mais oprimidos, sem tocar o leão com a vara curta, sem enfrentar as classes dominantes, tem muita coisa para fazer que se pode fazer com as prefeituras, com o governo do estado, e se chegarmos na presidência, isso tudo fracassou, e fracassou rotundamente, mas não foi um fracasso qualquer, ninguém explica a ofensiva da guerra de classes dos Estados Unidos e das classes dominantes locais aqui, sem tocar nesse profundo fracasso dessas formas alternativas de acreditar que nos marcos do desenvolvimento é possível alguma saída, mas parte disso nós vamos tratar, eu vou tratar hoje aqui, Haroldo, é... na temática da dependência. Valeu? Eu agradeço a todos vocês, ao Haroldo, ao Eduardo e ao Breno, Breno Augusto da Costa, o Eduardo Medeiros de Magalhães e o Haroldo Nascimento Silva pelas perguntas, e agradeço ao Maicon também pela cobertura aí. O tema da dependência, que é o tema de hoje, eu fiz um roteiro como eu sempre faço, sempre faço um roteiro, aqui ó, já vou dizendo, é cheio de esquema, assim, e que depois eu acabo abandonando, porque quando a gente vai expondo, aí a gente vai fazendo a exposição, aí vão aparecendo coisas, etc., que é preciso dizer, e agora são 19h35, eu vou fazer uma hora e meia, talvez duas horas de exposição sobre isso. bom, nessa parte do curso o que ler para entender a América Latina e o tema da dependência, é preciso fazer uma advertência inicial. no Brasil é um clima generalizado na América Latina, alguns países mais, menos, e essa semana eu dediquei e falei mais de uma hora com os meus amigos guatemaltecos, mais de uma hora com meus amigos chilenos, com fontes boas, gente muito lúcia, da crítica, e mais de uma hora com meus amigos peruanos, no plural, para entender detalhes da crise, que eu fico estudando e depois eu já vou lá com as perguntas e eles vão, depois das respostas, eles mandam documentos que eu fico lendo, etc., para entender o que está acontecendo na América Latina. É análise sistemática, mas de maneira geral, o que eu queria dizer para vocês nessa aula é a gente recuperar algo fundamental que no Brasil está banido, banido, que é a importância da crítica na batalha das ideias. As universidades estão que é um cemitério no terreno da crítica. Veja, quero repetir, não é que não exista talento dentro da universidade, existe, enorme, dos estudantes, alunos brilhantes, claro que tem aluno vagar, alunos brilhantes, eu pego todo semestre, brilhantes, dedicados, interessados, tem sacada, professores com muito talento, técnicos também, todos cativos desse academicismo, inclusive aqueles que dizem que não, todos, a absoluta maioria, a absoluta maioria, é um desastre, e vai, dos professores aos reitores, eu li há poucos dias, há pouco mais tempo, o livro do Roberto Ler, lá, foi o reitor da UFRJ, não toca nos problemas essenciais da Universidade Brasileira, e li também o livro do meu amigo João Carlos Salles, que é o reitor da Federal da Bahia, foi o presidente da UFRJ, também não toca nos problemas da Universidade Brasileira, se recusam a tocar no tema da Universidade necessária, na crítica ao academicismo, no isolamento social da Universidade, não trazem a batalha das ideias orientadas pela crítica, a crítica é o quê? A crítica é o que está aqui, a crítica não pode ser uma coisa longínqua, porque no Brasil também tem muito esse negócio, o povo gosta de criticar ser solidário à causa palestina, que tem que ser, bem longe, criticar o imperialismo lá, quando chega aqui não quer saber de crítica, a crítica foi banida entre nós, o tema da crítica ao desenvolvimentismo, capturada pela teoria da dependência, em especial pela teoria marxista da dependência, é o auge da crítica latino-americana ao estado, ao desenvolvimento capitalista, à classe dominante ao imperialismo, e o auge da crítica é entre nós. Então, o primeiro, a advertência inicial aqui, eu quero refazer algo que eu coloquei na aula anterior, mas quero salientar, que é a importância da crítica. Sem a crítica a tudo e a todos, com objetivo, com rigor, sistemática, etc., não sairemos do buraco em que nos encontramos. e a crítica está dirigida ao quê? Ao dominante, a crítica não é uma coisa que você faz, olha, me desculpe, eu vou criticá-lo, olha, eu vou fazer uma criticazinha, mas eu queria que você entendesse, não, a crítica é o seguinte, meu chapa, tua teoria está completamente furada, você não entende do assunto, apresenta mal o problema, as soluções são ainda piores, a base conceitual é errônea, a quantidade de dados é completamente dispara para os objetivos, os dados que você busca não comprovam tua tese, tem que ser, a crítica é arrasadora, a crítica tem que ser crítica, não é, olha, que bom, o teu esforço é muito bonito, você realmente é maravilhoso, como a maioria das teses, dissertações e teses da Universidade Brasileira, em que a banca já está convidada para o jantar depois com o cara que vai defender, ou a menininha que vai defender os dois bonitinhos que vão defender a tese de doutorado e mestrado e já estão todos convidados para o banquete, porque isso não pode ter, isso tinha que ser banido da Universidade Brasileira, eu não estou falando uma distância, você conhece as pessoas, trata bem, mas essas coisas, essa cordialidade nefasta, corrosiva, impostura intelectual completa, ela está acompanhada da ausência da crítica, então a primeira questão é a crítica na batalha das ideias, na batalha das ideias a crítica tem que ser implacável, essa é a primeira consideração. A segunda é que, fiz a advertência anterior e quero colocar aqui, também tem a ver com esse capítulo maravilhoso da teoria marxista, da dependência, que é a crítica marxista ao desenvolvimentismo e a dependência, tal como postulou o estruturalismo sepalino que nós vimos na aula anterior, é o fato de que a ausência da crítica se caracteriza pelo fato de que o liberalismo é dominante no lado da direita e do lado da esquerda, por isso que não se coloca o tema do poder da revolução e do socialismo, porque a teoria marxista da dependência e a crítica ao desenvolvimentismo e a dependência, na última aula, como é que eu terminei? Dizendo algo muito claro, todos os teóricos da dependência chegaram à conclusão que não tinha saída a política para os males do subsevolvimento e da dependência se não superando a dependência e o subsevolvimento pela via do quê? Pela via do socialismo e da revolução, não é? Então, nós vamos chegar lá e eu vou explicar com parcimônia hoje. E o terreno, e a terceira e quarta questão é que toda essa discussão sobre as estruturas, sobre os conceitos, sobre a importância da crítica na batalha das ideias, a crítica à concepção liberal de direita e de esquerda que informa o desenvolvimentismo no Brasil e na América Latina, ela foi substituída por uma valoração moral. Percebe? Então, tem que atacar a moral. Hoje mesmo, olha só que incrível se eu achar aqui, olha aqui, isso aqui é o valor de hoje, olha aqui o valor de hoje, olha o que ele está dizendo aqui, a luta contra o racismo é a reforma mais importante. Sabe quem escreve isso no jornalão burguês? É um sujeito chamado Cristiano Romero, editor, olha quem é, não é um bolivariano que está perdido lá, editor executivo do jornal. E ele está defendendo aqui, essa luta contra o racismo não toca, por exemplo, no tema da propriedade. Por isso que eu digo que é uma valoração moral. A luta contra o racismo é importante, claro, no mundo inteiro e aqui no Brasil. E historicamente foi importante. Só que, como é que se efetiva a luta contra o racismo? A luta contra o racismo aqui no Brasil tem clareza, não é um artifício de natureza moral, como está dirigido a maior parte daqueles que combatem o racismo. é uma moralidade, olha, o bordão, vidas negras importam. É um apelo moral a quem? Nesse caso, nos Estados Unidos, é o Estado, porque quem mata mais é a polícia, é o Estado. Quem é o maior violador dos direitos humanos na América Latina? O Estado. Então tem uma luta contra o Estado, é uma luta contra o poder. E o poder do Estado é o poder da classe dominante, então de cara é um poder de classe. É uma luta contra a classe, classe contra a classe, da mesma forma que tem que ser uma luta contra a propriedade. Então aqui, nesse artigo de hoje, quarta-feira, 25 de novembro de 2021, o senhor Cristiano Romero está aqui, deixa eu ver se está aqui direitinho para vocês. Olha aí, Cristiano Romero, ele luta contra o racismo no valor. E a Globo, a CNN, tudo vai. Agora diz assim, escuta, vamos começar com a lei de 1850, de 4 de setembro de 1850, que liquida a terra para os pretos e os negros no Brasil? Não, aí já não pode. Tema da propriedade não pode. Se nós ficarmos confinados à condenação de ordem moral ou à valoração de temas típicos do subdesenvolvimento da dependência, miséria, exploração, marginalidade, violência, racismo, discriminação, etc., se nós ficarmos na ordem moral, não tem problema. Eles me convocam para eu falar na CNN. Agora, se eu recordar lá o tema da propriedade, como é que nós vamos tocar na propriedade, e o tema da classe social, ou seja, o caráter do Estado e o combate das classes populares, os pretos e os mestiços, os pretos e os pardos na classificação do IBGE, a sua grande maioria é proletário, como a grande maioria dos que são presos são homens e jovens e pretos e pardos na classificação do IBGE e nos dados do Ministério da Justiça. Se eu ficar na questão moral, tudo bem, mas se eu começar a dizer, olha, tem um problema aqui, que isso aqui é típico do subdesenvolvimento e da dependência e não se soluciona esse problema, não se soluciona, porque a gente tem aí um século de combate contra o racismo, mais ou menos consistente, atravessou o século, essa semana eu estava vendo um documentário do Abdias Nascimento, a história dentro do PDT do Brizola, quando eu quero contar uma pequena nota, que quando eu me formei eu fui trabalhar no Rio, no governo do Brizola, e trabalhava na Fundação Escola do Serviço Público, que dava, estava lá o Cornel Serqueira, uma figura extraordinária, era o chefe da polícia, um oficial negro e estava o Abdias, o Abdias era o secretário das questões raciais do Brizola 82, o Abdias, que é uma figura muito importante, com Clóvis Moura, com tantos outros pensadores brasileiros de esquerda que sabem pensar a questão do racismo e dos negros no Brasil e no mundo, porque eles circularam o mundo também, se ficar nas condenações de ordem moral, vida longa, se tocar na estrutura do Estado, não através de políticas públicas, porque essas não tocam na estrutura do Estado, essas expressam os interesses estatais na política pública, e se tocar na propriedade, isso só faz com a revolução, por isso que a gente diz, não por apelo doutrinário, a questão racial só se resolve com a revolução socialista, tal como nós vemos em Cuba, ajoelhe no milho liberais de direita e de esquerda, onde é que a questão racial está resolvida lá, isso significa que a gente toca num tema da dependência, aqui tem uma coisa muito ruim, que uma vez o Marcelo Freixo até expressou isso, nosso problema aqui não é o socialismo, é a herança escravocrata, eu fiquei arrepiado, mas como? Que bobagem, como é que diz uma coisa, uma masneira como essa? É tal como nos estudos sobre a América Latina se invocava a herança colonial, nós somos subdesenvolvidos por causa da herança colonial, ora, esse é um atavismo que a gente não pode mudar, não pode mudar a história, ah, não pode, como? Através de políticas de ação afirmativa, através de políticas compensatórias, eles usam uma outra expressão que daqui a pouco me vem aqui, de tal maneira, a grande questão colocada aqui é essa, sair do moralismo e entrar na práxis, a tematização da dependência pelos marxistas latino-americanos não foi uma coisa feita, essa é a quarta advertência, então, a primeira, a ausência da crítica do Brasil, a segunda, a hegemonia liberal de direita e esquerda, a terceira, a valoração moral no lugar das estruturas intelectuais e do rigor analítico, abandone o moralismo, abandone o moralismo, tu pode fazer um juízo lá no final, ou depois de explicar a violência, a propriedade, a estrutura de classe, o caráter de classe do Estado, a exploração, a fábrica, a violência, o capataz, o capital, o financeiro, aí tu pode dizer assim, por tudo isso, julgo que isso é imoral, ilegal e engorda, e eu sou radicalmente contra, creio que é uma questão de ordem moral também, mas depois de esgotado todos esses temas, percebe? Tu não pode abolir toda essa discussão e colocar um tema moral, percebe? É isso que não pode, é isso que está nos levando para esse buraco completo que nós estamos aí. E o quarto elemento é que a produção, a discussão da teoria marxista da dependência, ela foi parte constitutiva de uma práxis política levada a cabo no continente latino-americano. Não só aqui, eu vou explicar. E essa crítica, marxista à dependência e ao desenvolvimento, portanto, aquilo que a gente chama ideologia desenvolvimentista, e eu quero esclarecer para vocês, eu não trabalho, eu sei que o Marcos usou uma aqui, o Fidel usava muito, o Hugo Chávez usava, a ideologia revolucionária, a ideologia socialista, a ideologia é necessariamente inimiga do pensamento crítico. E quando começou também a ideologia socialista, nos estados, etc., foi uma ideologia de estado que encobria temas da alienação, da exploração do trabalho, da forma de apropriação do poder, não do poder direto dos trabalhadores, não de uma concepção do socialismo, que alguns, com alguma liberdade, chamam de um socialismo libertário, etc. Não pode haver, ou é socialismo ou não há socialismo. Essas tentativas de socialismo democrático, libertário, etc., é toda uma briga com essa herança histórica que a gente tem que tratar, mas não orienta nossos passos aqui e agora. Então, essa crítica marxista à dependência e ao subdesenvolvimento, e essa é a primeira questão que eu queria colocar, é a principal contribuição do pensamento social latino-americano às ciências sociais no mundo. O mundo inteiro vem uma maqui. Por que eu estou dizendo isso? Porque agora é um contraste, né? Olhe para o lado. Olhe aí. Olhe aí. Olhe aí você que está para o lado. Pensa na tua faculdade. O que você estuda? O que você discute? O tempo inteiro, o que é isso aí? O tempo inteiro é discutindo com alguma teoria from. Teoria from é from United States, from Europa, from from England, from Germany, from United States, from US. Todo o tempo é from. É uma teoria from. Estou inventando o termo aqui. vocês não estão discutindo o tempo inteiro a discussão sobre os latino-americanos, sobre, inclusive, a teoria social que marginalmente está sendo produzida entre nós e que tem que ser objeto de crítica, como eu, por exemplo, fiz a crítica às obras do Álvaro Garcia Lineira quando ele estava na vice-presidência da Bolívia e continuo fazendo com mais razão agora, porque a vida, lamentavelmente, me deu razão. Percebe? o contraste com essa época que você que está aí vivendo dentro da universidade ou você que não foi para a universidade que passou lá é que agora todas essas ideias que estão em circulação por aqui elas são from. É a teoria from. From algum lugar. Veio dos Estados Unidos, veio da Europa ou veio, inclusive, de lugares menos nobres e de figuras inaceitáveis. Estão vindo aí. E continuo. A tematização do subdesenvolvimento da dependência teve um impacto gigantesco dentro dos Estados Unidos, na Europa, na África e, inclusive, na Ásia. E alguns amigos meus latino-americanos dizem, Nildo, América Latina e Caribe, porque é separado. Então, a teoria marxista da dependência teve um impacto gigantesco. Mas eu estou fazendo aqui uma digressão que eu sei, tem a crítica à dependência ao subdesenvolvimento e tem a teoria marxista da dependência como crítica à dependência ao subdesenvolvimento. Porque teve muita gente que criticou a dependência ao subdesenvolvimento do corpo teórico sepalino e, portanto, desenvolvimentista, do estruturalismo sepalino sem reivindicar um enfoque marxista, ainda que, muitas vezes, influenciado por ele. Obviamente. Porque o marxismo acaba sendo uma doutrina muito poderosa, uma teoria muito poderosa e tem gente que pega partes, pega aspectos só, pega a ideia de exploração, mas não pega a ideia de socialismo, de superação dessa sociedade. pega, por exemplo, aspectos de crítica ao fetichismo, mas não vincula isso com a propriedade e consegue até resultados razoáveis no terreno da cultura, das ideias, da política, mas naquelas questões estruturais é necessário ter uma visão totalizante no marxismo. Então, teve uma influência muito grande. Eu vou citar três ou quatro casos. Na África, por exemplo, o livro circulou, mas é da Guiné, é o Walter Rodney, que teve um livro como a Europa subdesenvolveu a África, é um livro de 1972, teve um impacto lá. E eu já disse aqui, lá na primeira aula, que uma figura tão importante para a África subsaariana, para o Egito, para toda aquela região que foi Samir Amin, Samir Amin escreveu a tese dele em 1957, acumulação em escala mundial, e engavetou lá na França. E só foi a partir de 67, 68, quando ele viu o debate latino-americano, que ele tirou a tese de que encontrou a minha turma. Eu já disse isso lá na primeira aula, estou repetindo aqui. Encontrei a minha turma. E aí ele desandou a escrever sobre o intercâmbio, desigual, acumulação em escala mundial, imperialismo, tratou a África. E o Samir Amin é toda uma página das ciências sociais. e ele viajava Paris e Cairo, Paris e Cairo. Ele estava ali, sempre tinha um centro. Eu tinha até oportunidade de visitar lá no Cairo, esse centro, fazer um seminário lá, muito importante, que quando eu fui convidado, inclusive pelo Atílio Boron, pela Claxo, na Claxo da área de esquerda. Então, nós fizemos um seminário lá, e aí conhecemos o centro do Samir Amin. Toda aquela influência do Samir Amin, ela era muito importante, foi influenciada fortemente pela teoria da dependência. Mas até um teólogo como e filósofo, como Henrique Dúcio, disse, olha, não teve dúvida nenhuma. Henrique Dúcio disse, olha, a teoria da dependência é estratégica para explicar absolutamente tudo, para explicar absolutamente tudo na América Latina. Então, ela foi muito influente. E ela teve influência também nos Estados Unidos. E nas revistas, a Monster Review, a New Left Review, a Latino American Perspectives, todas essas revistas, essa gente, David Colcroft, Paul Suiz, Paul Magdorff, Paul Baran, todos esses intelectuais e as novas gerações que estão aí tocando esses projetos que são duradouros lá nos Estados Unidos, eles foram durante os anos 60, 70, e ainda algo dos 80, muito influenciados pela teoria da dependência. embora eu estimo que a teoria da dependência recebeu uma influência, vou ver até aqui um ano que eu nunca esqueço, por um livro do Paul Baran de 1957, que é Economia Política do Crescimento. Aqui foi publicado como Economia Política do Desenvolvimento, mas é Growth em inglês, então é Crescimento em inglês. É muito claro, não é desenvolvimento, aqui foi, o título está meio falseado aí, Economia Política do Crescimento, na qual, 1957, na qual Paul Baran trata os países subdesenvolvidos. Tanto Paul Baran como Paul Suiz, que eram íntimos amigos, escreveram, né, vários livros, o Capital Monopolista, Paul Baran e Paul Suiz, que é um livro que eu tenho aqui, deixa eu ver, é de mil, a edição em inglês, é de 68, em Capital Monopolista, mas está aqui, está em português, Capitalismo Monopolista, tem em português, esse livro está pela Zahar, então a Zahar publicou esse livro, é uma análise dos Estados Unidos, mas na economia política do crescimento de 1957, portanto, 11 anos antes, o Paul Baran tratou os países subdesenvolvidos, e o Paul Baran teve um aluno que foi muito influenciado por ele, e que depois teve grande influência em toda a América Latina, que se chamava o meu querido André Gunder Frank, e vocês podem pegar tudo de Gunder Frank, aqui no Brasil deve ter uns 10 ou 12 livros de Gunder Frank, e quando o Gunder Frank escreveu esse livro aqui, que é Capitalismo e Subdesenvolvimento na América Latina, que eu acho que não tem em português, tem em espanhol, e naturalmente tem essa edição em inglês, ele reuniu um conjunto de ensaios que diz diretamente sobre o Brasil, é Estudos Históricos do Chile e Brasil, esse livro, O André Gunder Frank foi muito influenciado por Paul Baran, pela economia política do crescimento, e por toda a formulação, Paul Baran depois visitou Cuba, escreveu, era um sujeito, tinha nascido no Império Russo, mas estudou na Alemanha, seu pai era um Menshevique, lá na Revolução Soviética, na Revolução Russa, e ele ficou na Alemanha, então depois ele acabou, tem toda uma longa história que vale a pena ver, ele acabou nos Estados Unidos, e teve um marxismo estadunidense, Paul Baran é da melhor cepa, está muito esquecido, inclusive dentro da Montereville e da New Left Review, que eram as editoras, olha, isso aqui está publicado pela Montereville, publicavam esses caras, agora mantém uma certa tradição, mas estão um pouco afastados, eles eram muito amigos também de Léo Uberman, que escreveu o clássico, Nós, o Povo, um livro sobre os Estados Unidos excelente, História da Riqueza do Homem, História da Riqueza do Estado Unidos, História da Riqueza do Homem, você tem que dar para o teu filho, entendeu? Ele fez 17 anos, pai, o que você vai querer, eu quero uma bola, dá para a bola, a camisa do Flamengo e pega aqui o Léo Uberman, História da Riqueza do Homem, que é muito bom o livro, é um livro, então, Léo Uberman, Paul Suiz, Paul Baran, e Paul Baran teve uma grande influência com esse livro, Economia Política do Crescimento, esse livro tem uma grande influência em toda a América Latina, e influenciou André Gunder Frank, que depois bateu aqui e começou a fazer uma crítica ao desenvolvimentismo, o desenvolvimentismo, quero dizer para vocês, ele, como eu disse na aula anterior, se alguém for estudar na Inglaterra, teria que estudar na Inglaterra, a Inglaterra também não estuda mais isso, mas, a Inglaterra, se você estuda lá, se você estuda a história da economia política, tal como eu dou, a economia clássica aqui na Federal de Santa Catarina, você tem que pegar a grande evolução do pensamento econômico em inglês, especialmente todos os caras, mas é claro que se entra sempre nos maiores, que é Smith e Ricardo, e se você entra aqui na América Latina, você tem que, como eu fiz na aula anterior, estudar a Prebich, a Cepal, o desenvolvimentismo, e a crítica ao desenvolvimentismo, a teoria marxista da dependência, mais concretamente, a teoria marxista da dependência. O sujeito que está nesse continente aqui, que quer fazer política, que quer entender em que bairro ele se encontra, porque ele pensa que ele mora na Vila Mariana, ele pensa que mora aqui na Trindade, mas isso é a coisa mais imediata, ele tem que saber como é, em que planeta ele vive, para saber em que planeta ele vive, ele tem necessariamente que, estou registrando aqui a Júlia Herêndra, que está me ajudando hoje, vai me trazer um banquinho, por favor, aquele lá do balcão, ele tem que entender da crítica marxista à dependência, tem que entender, não tem mais como o sujeito estar aqui sem ler a teoria marxista da dependência, então, eu não estou, não publiquei Marini, Teotônio, Vânia, etc., obrigado, eu não publiquei esses caras, porque eu acho que eles são legais, e porque foram meus professores, etc., não, porque é uma imposição da realidade, porque sem o conhecimento da crítica, da teoria marxista, à dependência, ao subdesenvolvimento, você não está nesse planeta, você não consegue captar aquilo que efetivamente está em jogo, depois você vai fazer a sua análise sobre correlação de forças para ver se é capaz de implementar uma alternativa, mas essa é a questão, então, aqui hoje nós vamos trabalhar com essa crítica ao desenvolvimento da teoria marxista da dependência, por que que isso aqui é fundamental? Porque tem a força dos adversários, né, aquela polarização, atraso-progresso, que nós vimos com Rostov, ela está aí presente, os liberais continuam alimentando isso, e claro que teve aí aquele capítulo tremendo que foi o debate entre a estratégia do Partido Comunista Brasileiro e a política operária, Organização Revolucionária Marxista Política Operária, que teve uma grande influência de Gunner Frank, e, portanto, teve uma influência de tabela de Paul Baran, porque o Darcy Ribeiro trouxe para a UNB o André Gunner Frank, e logo no primeiro ato da ditadura foi despedir todos eles, despediu quase 40 intelectuais, entre os quais estava o Teutônio, a Vânia, o Rui, todos foram colocados para a rua, e, naturalmente, o Gunner Frank. E o Gunner Frank estava aqui em 1962, e o Gunner Frank escreveu um texto que está aqui nesse capitalismo e subdesenvolvimento, que é um mito do feudalismo na agricultura brasileira, que é o capítulo 4 desse livro. E aqui ele faz uma crítica devastadora às teses do feudalismo no Brasil, e liquida nesse aspecto, mas deixa sem pai nem mãe o Nelson Werner e o Sodré, que é um dos principais, sempre foi, historicamente, teve contribuições notáveis e limitações gigantescas também, que o pessoal cala sobre as limitações gigantescas, eu fico indignado, porque é como se cada um tivesse seu santo de devoção, esse sujeito não pecou, todos os santos pecam, todos têm problemas, são todo mundo, então tem que tratar isso com rigor. E o Nelson Werner e o Sodré, inclusive, eu já disse, no livro dele sobre a revolução brasileira, é de uma ambiguidade tremenda, não se pode resgatar Nelson Werner e o Sodré para teorizar sobre a revolução brasileira hoje. E o Gunder Frank liquida com as teses sobre o feudalismo. E ao liquidar as teses sobre o feudalismo, liquida também com um dos postulados da teoria da modernização, porque a teoria da modernização, o que que diz? Isso aqui está faltando o capitalismo, lembra? Não é que eu estou fazendo campanha. O Mário Covas foi caçado pela ditadura, foi um liberal assim, firme, várias coisas, o Mário Covas não era de se jogar fora no terreno da luta democrática, contra a ditadura, ele foi bravo, ele veio lá de Santos, acho que foi até prefeito de Santos, foi deputado, caçado, o Mário Covas dizia, o Brasil precisa de um choque de capitalismo, como se todas as insuficiências que nós temos aqui, no terreno da violência, do urbanismo, da propriedade, da baixa produtividade do trabalho, do que vocês que imaginaram de todo o desenvolvimento científico e tecnológico atrasado, fosse falta de capitalismo. No fundo, é a formulação da direita, que diz, olha, isso aqui, falta capitalismo. Então, choques de modernização, sucessivos, um atrás do outro. Por isso que as reformas deles nunca param, por isso que os choques de modernização são permanentes. Por isso que Paulo Guedes vai anunciar semana que vem um conjunto de reformas, por isso que ele faz reforma da previdência tributária administrativa, só não faz a reforma da casa dele, dos parentes da família deles que precisaria também, porque eu fico indignado com essa direita calhorda, ladra e mistificadora. Mas ela está defendendo privilégios, então o que ela está fazendo? Ela quer a reprodução da dependência. Então, eles estão dizendo que aqui tem que ter choque de capitalismo. Os ultraliberais são os mais devotos dessa causa. O Partidão tinha uma outra leitura, o Partidão dizia isso aqui é feudal, então nós temos que passar por uma revolução de natureza burguesa. o centro era fazer uma análise de classe com a burguesia e com o capital produtivo. Percebe? Essa semana, essa semana, a central única dos trabalhadores e a força socialista se reúne e cria uma uma nova organização que se chamou, acho que é Interbras, tem um nome assim, vocês podem verificar aí, e ambas, e ambas estão propondo um pacto para, precisamente, fazer um processo de industrialização, defender política industrial. Ora, não entenderam nada da teoria marxista da dependência, isso é impossível, era impossível nos anos 60 e é impossível agora. Agora eles não fazem mais para superar os resquícios feudais, mas para seguir no processo de industrialização que foi tudo que fracassou. Não, força sindical, agora eu vou pedir para vocês aqui, esqueçam o chat aqui, esqueçam o chatzinho, não fiquem disputando aí no chat, não, a força sindical, eu disse o quê? Força socialista? Não, então eu estava queimando meus amigos, o meu amigo e o meu valente. Era de linguagem. Não, não, força sindical, a força sindical e a CUT fizeram essa reunião e criaram isso. Então, eles estão lá com política industrial, querem fazer política industrial, etc., já não mais em nome de romper com relações feudais de produção que estavam mais caracterizadas do que nunca, segundo a interpretação de Nelson Werner e do Partidão, no campo brasileiro. E o André Gunder Frank, já na esteira do Paul Baran, diz, olha, isso aqui é tudo capitalismo, não tem conversa. Eu já falei aqui do livro luminoso do Sérgio Bagu, de 1949, Economia da Sociedade Colonial, onde ele mostra o caráter absolutamente capitalista do colonialismo e, portanto, da escravidão. Porque aí tem um conjunto de gente falando bobagem sobre a escravidão ao arrepio do que nós temos de mais rigoroso em toda a América Latina, como se todos esses autores que eu vou citar aqui não tivessem existido. É de uma ignorância esse pessoal falando de escravidão que é doloroso. Percebe? A indignação moral contra o racismo não pode substituir o rigor na análise. Então, não é aqui nenhuma a herança escravocrata, é o problema da propriedade capitalista, é o problema do desenvolvimento capitalista. Dentro do capitalista não haverá uma outra alternativa. Já toquei nesse assunto, mas isso toca todos os pontos. Por exemplo, resolver a questão social nos marcos do atual sistema. É impossível. É impossível, não tem como. mas essa conclusão que eu estou dando aqui, eu vou ter que avançar mais para entender. Quando o pessoal não entende, porque não entende a especificidade do desenvolvimento capitalista periférico, na verdade, não é um problema de método, como alguns dizem, tem um problema de método aí, vamos ver. Não, 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 não. É um problema de não domínio da dialética hegeliana. é essa a questão. Cada vez mais clara, e agora que nós estamos com o grupo de Hegel aí, fica mais claro. As pessoas dizem um problema de método, e ficam falando do método. Não, 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 é dialética hegeliana. É o marcos com a dialética hegeliana. Então, se não entende a dialética hegeliana, não entende a especificidade aqui, sabe por quê? Porque não entende a totalidade capitalista. É Paul Baran e é André Gunder Frank. É Paul Baran e é André Gunder Frank. é a totalidade capitalista. Só pode entender essa especificidade, só pode trabalhar essa especificidade o que? O capitalismo dependente periférico se for dentro dessa totalidade. E quando se trabalha dentro dessa totalidade, se pode observar que tanto o colonialismo dos três séculos como o subdesenvolvimento fazem parte constitutiva do sistema em seu conjunto. Essa totalização, essa totalidade, desculpe, ela é absolutamente indispensável. Sem ela não entendemos o todo e não entendemos a parte. Então, essa totalidade é decisiva. E é por isso que o poder dos adversários, seja do liberalismo de direita, com choques sucessivos, ou seja com o liberalismo de esquerda, sua fé no desenvolvimentismo, no desenvolvimento e sua briga constante. Você vê que eles estão brigando contra o que eles chamam neoliberalismo. Nós somos contra os neoliberais. Ah, é? Tu é a favor do quê? Do desenvolvimentismo? Mas nós já sabemos com a teoria marxista da dependência, com a dialética da dependência, que isso tudo aqui já fracassou, meu filho. Então, tu quer ser contra os neoliberais para implementar aqui o quê? Uma forma de desenvolvimento capitalista, desenvolvimentista, capaz de atender o quê? O atraso tecnológico que foi produzido pelo próprio desenvolvimento capitalista? Tu vai querer desenvolver o quê? Vai querer resolver o problema da justiça social, da miséria de milhões dentro do sistema? Pois o sistema foi que criou isso? É inverter. Essa totalidade é a única que pode explicar o desenvolvimento capitalista, dependente, periférico, latino-americano. Não é um problema de método em abstrato, é o problema da dialética, o do domínio da dialética e o conhecimento da história da economia mundial. Se não entender isso, agora, eu fico pensando, tu é bancário, tu é professor secundarista, tu é professor universitário, tem vários aqui, amigos e amigas que são professores universitários, vai ter que se estudar a economia mundial, alguma coisa da economia mundial, tu vai ter que estudar. Tal como eu estou estudando filosofia ou história ou questões da literatura brasileira, que a gente tem que estar, tem que sair da divisão social do trabalho transmutada na forma de uma divisão burguesa do conhecimento, o geógrafo que não entende de história, história que não entende de psicologia, o psicólogo que não entende nada de economia, o economista que não entende nada de literatura, essa loucura que está aí. tem que ter uma certa noção da economia mundial e tem livros maravilhosos sobre isso que eu recomendo sempre. Então, aqui um problema de não compreensão tanto para a crítica do liberalismo de direita e de esquerda. Quais eram? Agora, para entrar mais no núcleo, eu vou resgatar aqui basicamente a contribuição das duas figuras que me parecem centrais nesse debate, que é a figura de um herege chamado André Gunder Frank e do meu amigo mestre Rui Mauro Marini, que são os dois com os quais eu tive o prazer de conviver com o Gunder Frank, inclusive, lá no México e aqui em Floripa, porque nós trouxemos ele aqui para uma jornada muito boa, quando ele já tinha contraído um câncer, estava mal, mas ainda estava muito bem, eu lembro que era julho, frio, nós ficamos aqui dois, três dias aqui em casa, estava o Orlando Caputo, amigo chileno, com quem falei ontem, também um largo tempo discutindo a situação chilena, estava ele aqui e nós ficamos discutindo longamente temas e o Gunder Frank com humor ácido total e um conhecimento exuberante, que dava certo até uma angústia. Então, eu quero escolher esses dois, não porque não existem outros, o debate, a crítica ao desenvolvimentismo, ela tem uma quantidade de autores que não dá nem para recolher aqui nessa biblioteca, tem muita coisa estabelecida aqui de crítica, de muita gente, se vocês forem buscar isso, pegando o tema, está na minha tese de doutorado, mas está aí, vocês pegam a crítica da dependência, vocês vão pegar centenas de livros, por isso que é inócuo eu trazer aqui, mas eu quero trazer aqui um núcleo racional, digamos assim, aquela parte mais importante, a parte mais importante que tocou nas questões teóricas mais brilhantes, o Gunder Frank sem reivindicar uma tradição marxista, olha que beleza, e o Rui Mauro Marini dentro da tradição marxista, por isso que eu digo o seu pensamento crítico latino-americano, ele é marxista, o melhor dele é marxista, mas tem gente que não é marxista, o Gunder Frank não se reivindicar é marxista, já disse para vocês, no último livro Reorient, 60, 70 páginas iniciais desbancando o que ele chama do eurocentrismo de Marx, tem que ter muito cuidado nessa crítica, porque tem muita gente que fala bobagem sobre isso o tempo inteiro, então veja, olha, eu estou vendo aqui gente perguntando se o Maradona foi o melhor futebolismo, gente, isso aqui é sério, eu quero que vocês esqueçam esse chat aqui, estou em um curso, não é para ficar conversando abobrinha aqui, e Maicon, já vou pedir aí, começou a discutir abobrinha, defenesta, tira do chat, aqui só ocupem o chat, quero pedir encarecidamente para vocês, ocupem o chat aqui, só se for para uma questão ultra relevante, não para ficar conversando abobrinha aqui, e Maicon, se reproduzir isso aqui, já estou pedindo, tira da sala, pode expulsar, não tenho nenhum, não estou aqui para fazer mediazinha, isso aqui é um escândalo, discutindo Maradona, Pelé, o que vocês estão pensando, isso aqui é sério, não aguento nem aí, tira mesmo, pode tirar, primeira coisinha que aconteceu com isso aí, e que não for pertinente ao tema, estamos discutindo coisa aqui que não é pertinente à sala, tira, pode defenestrar, pode ser 5, 10, 15, 20, tira tudo, valeu Maicon, não tem essa conversa, fui ver o chat, agora tem um monte de bobagem sendo dita aí, pode defenestrar, tira qualquer um, fica o pé da cara com isso, porque é um absurdo, é um curso sério, não está afim, sai, isso aqui não é Luciano Huck, não é canalzinho do YouTube, isso aqui não é brincadeira, então tira, tira, pode mandar bala, primeiro que fizer a piadinha aí, pode tirar da sala, tira ele do curso, apaga, proíbe de entrar, não dá mais acesso, manda embora, bom, então voltando aqui, o Gundefranc e o Rui Mauro Marini, constitui o núcleo racional da crítica que eu vou recolher, é claro, que tem gente, como o Teutônio, que escreveu imperialismo e dependência, e coloca questões centrais, eu sei que tem a Vânia Bambira, no Capitalismo e Independência Latina, que coloca também, eu sei que tem o livro de Orlando Caputo e Roberto Pizarro, sobre dependência e relações internacionais, idem, eu sei que tem tudo isso, tem uma quantidade imensa de autores, que foram fazendo contribuições localizadas, mas uma visão mais completa, acabada, sobre os temas nodais, que colocavam as estruturas mais apropriadas da dependência, eu atribuo a crítica devastadora, que André Gundefranc fez, ao dualismo sepalino, ao estruturalismo sepalino, que foi, da qual ele nunca mais pôde se recuperar, que continua sendo atual, então quem for estudar a sepal, tem que, em primeiro lugar, pegar os textos de André Gundefranc, sobre a interpretação da economia mundial, e esse, o capitalismo e o subdesenvolvimento da América Latina, estudos sobre o Chile e o Brasil, que ele analisou, a partir da década de 60, e foi, na jugular, e terminou o assunto. O fundamental da crítica ao desenvolvimentismo está dado por André Gundefranc, especialmente, quando ele publicou um pequeno artiguinho, que está também publicado aqui, em Dependência e Subdesenvolvimento, que é o desenvolvimento do subdesenvolvimento. Esse capítulo está colocado, é o capítulo 1 do livro chamado América Latina, Subdesenvolvimento ou Revolução. O do Rui é América Latina, Subdesenvolvimento e Revolução. O Gundefranc publicou esse livro em 1969 e escreveu esse artigo, O Desenvolvimento do Subdesenvolvimento. Quando ele fez essa fórmula, ele liquidou por completo, por completo, todo o pensamento sepalino liquidou a parada. Todas as estruturas, os antagonismos, as contradições, elaboradas pelo pensamento sepalino, pelo estruturalismo sepalino, nas suas mais diferentes versões, na sua longa trajetória. E veja que coincide, porque começa em 1949. Em 59, em 61, 62, as teses da Cepal, então soberanas, foram desbancadas completamente pelo caráter herege, lúcido, pelo profundo conhecimento histórico e o conhecimento concreto do Brasil e do Chile, na pluma do grande André Gunder Frank. Sacou? E o que ele dizia lá? Basicamente o seguinte, para a esquerda ele dizia, não tem feudalismo. Isso aqui é capitalismo. Era capitalismo tal como apresentou em 1949 Sérgio Bagu em Economia da Sociedade Colonial. E para os capitães da industrialização, ele disse, olha, vai desenvolver? Claro que vai. Vai desenvolver o desenvolvimento do subdesenvolvimento. Por quê? Aí, a explicação de Gunder Frank, Gunder Frank é extraordinário para dizimar as teses tanto do partidão aqui dentro e dos partidos comunistas em toda a América Latina e de Moscou, etc. Quanto para liquidar com o pensamento liberal de direita. Por isso que eu atribuo a obra de André Gunder Frank uma centralidade no debate. Porque ele percebeu antes de todo e por isso mesmo Rui Mauro Marini na dialética da dependência que está em português aqui. Eu estou com a edição original de 73 da editora Era lá no México. Ele diz, essa fórmula é impecável. Embora o Marini marxista e amigo de Frank não topava as explicações que André Gunder Frank dava embora concordasse com a recuperação histórica, o Rui Mauro Marini tinha uma interpretação dentro do sistema do sistema marxiano, chamemos assim, dentro do marxismo e dentro do capital. e quais eram as grandes questões? Bom, eu preciso falar aqui uma pequena crítica ao fato de que aqui no Brasil é preciso dizer e o Fernandinho Prado foi aluno nosso aqui, meu amigo, professor lá da Unila, ele acabou de lançar o livro dele, que é a tese de doutorado dele, que é precisamente para recuperar uma parte que o Agostinho Coelho foi quem lançou a meu juízo essa tese, a teoria da dependência não foi um não debate aqui, porque aqui venceu a história do Fernando Henrique Cardoso. Esse livro aqui, Dependência e Desenvolvimento da América Latina, que eu já mencionei na última aula. O que o Fernando Henrique Cardoso foi elogiado aqui? Porque ele recuperava em alguma medida o jogo das classes sociais. Então, aquela ideia do interno e do externo era matizada por Cardoso e Faleto, Enzo Faleto, o chileno, movendo o jogo das classes sociais. Como é que se movia a burguesia agrária? Como é que se movia a burguesia financeira? Como é que se movia o capital externo? Como é que se movia a burguesia industrial? Ele começou a entrar ali e ele começou a fazer essa discussão. como é que se movia o proletariado urbano e o proletariado rural? E começou a fazer uma valoração que alguns consideraram original do jogo das classes sociais. A ideia era o seguinte, o externo não determina o interno, o interno tem vida. Percebe? Nós sabemos que o interno... É uma valoração que muitos atribuem ao Cardoso, que eu sempre disse o seguinte, já estava absolutamente claro nos textos da política operária. Nesse livro da política operária do centro, Vitor Meyer, lá do Ceará, estão todos os textos aqui do Eric Sackler, etc. Isso já aparecia de maneira exaustiva, o jogo das classes sociais. E a política operária mostrava aqui, sobretudo, nesse livro, que é O Caminho da Revolução Brasileira, que eu tenho só em fotocópia, do Muniz Bandeira, que nós estamos soltando aqui, em breve, pela coleção Pátria Grande, mostrava como é que se dá essa articulação que muitos chamavam entre o externo e o interno. Quer dizer, como é que, no desenvolvimento da economia mundial, a dependência vai se configurando num Estado-nação e, como não é algo que é imposto externamente, como é algo que tem uma trama que as classes internamente, setores de classe, vão aceitando a dependência. E não só aceitando a dependência, vão se reproduzindo como classe a partir de aprofundar a dependência. Isso que alguns elogiam no estudo de dependência e desenvolvimento da América Latina do Cardoso e Faleto é, na verdade, a trama que a política operária, através de intelectuais como Teutônio, Rui, Vânia, Muniz Bandeira, todos eles eram na Polope, todos eles já tinham feito aqui no Brasil, precisamente em junho de 1962, quando Muniz Bandeira publica esse livro. Que, na prática, aqui, a meu juízo, são as resoluções da política operária, sem tirar nem pôr. A gente sabe que Muniz Bandeira foi muito amigo do Eric Sacks, o Rui, o Teutônio, a Vânia, todos muito amigos, eles também, muito amigos entre eles, até que o golpe os separou, mas o golpe 64, o único golpe que nós tivemos até agora. Então, quer dizer, essa discussão sobre como é que a dependência se reproduz aqui a partir dos interesses de classe, da burguesia agrária, da burguesia comercial, da burguesia industrial e da burguesia financeira, estava já articulado no debate sobre a Revolução Brasileira e elucidava o que era a dependência. Então, a dependência não era mais externa, como pensava Cepal. A dependência externa, que aparecia como a dependência externa, na maneira contábil, analisando um balanço de pagamento e, mais concretamente, vendo agora aqui como é que nós somos, como é que nós não temos equipamentos de proteção individual na pandemia, como é que se explica essa dependência científica, como é que nós não temos nenhuma vacina própria, que a Rússia está tentando uma, a China está tentando outra, a Inglaterra está tentando outra e não sei mais quem está tentando outra, como é que o Brasil não tem essa dependência tecnológica, tem que ser explicado aqui, porque nós temos um setor comercial que gosta de comprar produto multinacional farmacêutico e vender aqui dentro, ganhando em dólar e tornando a indústria, a farmacêutica brasileira, raquítica, não é? Raquítica. Isso não é um fenômeno que ocorre por acaso, não é um atavismo histórico, não é porque nós tivemos uma herança escravocrata, não, isso é por causa da estrutura do desenvolvimento e da dependência que se reproduz aqui e agora, sob nossos olhos, com gente ganhando dinheiro e ganhando muito dinheiro e acumulando poder e configurando as estruturas do Estado. Então, o suposto mérito de Cardoso e Faleto consistia em analisar esse jogo das classes, mas isso não era algo novo quando Cardoso e Faleto publicam isso aqui, isso que já era pão comido na esquerda brasileira. E no André Gunder Frank, em particular, inclusive nesse livro, Desenvolvimento, Capitalismo e Subdesenvolvimento na América Latina, um estudo de casos do Brasil e do Chile. Veja que o Gunder Frank aterrizou, né? Ele não ficou falando da acumulação mundial, que eram os livros dele posteriores. Ele foi estudar dois casos, estudos de casos, Chile e Brasil. E aquele liquidou a parada em dois países que têm uma formação econômica e social distinta, mas que ambos padecem dessa determinação estrutural dada pela dependência e pelo subdesenvolvimento. E em dois países tão diferentes como esse, o Gunder Frank liquidou com o estruturalismo cepalino, sancionou a fórmula do desenvolvimento do subdesenvolvimento e cancelou para sempre as teses que conferiam à América Latina, ao seu atraso, à sua imperfeição, às suas misérias, um certo caráter feudal que o Partido Comunista aqui e a Liuris em toda a América Latina começava a formular. Claro, quando discute as classes, também há um tema central aqui no debate sobre a dependência e o subdesenvolvimento. Bom, o Marine explicou nesses dois livros, né? Primeiro, nesse aqui, Dialética da Dependência, que era o ensaio e o segundo, subdesenvolvimento e revolução, não é, não é? Ou revolução, como colocou o André Gunder Frank. É, subdesenvolvimento e revolução. O Rui Mauro, eu acho que eu já disse aqui para vocês, mas ele pegou esse título do Paulo de Castro, que era um sujeito português exilado no Brasil, que vivia lá no Rio de Janeiro e frequentou o Metropolitano, que é um jornalzinho que o Rui, na juventude, também frequentava. Portanto, e tem esse livro, esse livro está em português, Subdesenvolvimento e Revolução, do Paulo de Castro. É um portuguerege que terminou os dias aqui e tal, e a Júlia está até me trazendo aqui a edição, nossa, obrigado, que é essa edição, o Subdesenvolvimento e Revolução, que eu fiz o prefácio aqui, uma longa apresentação do trabalho do Rui Mauro. Então, o que eles pegaram aqui? O Michael, primeira brincadeira, estou falando sério, gente, primeira brincadeira de toda essa gente aí, pode mandar para a Lua, manda para a Lua, e ninguém esquece, gente, não fique alimentando o chat, aí você tem um livro e o outro não sei o quê, defenestra. Quem estiver falando coisas que não é da aula, Michael, tira, e não tem nem que falar. Vou te pedir, Michael, desativa o chat. Pode desativar? Detesto isso aí, isso aí não é sério. Pode desativar, Michael? Desativa, desativa. ninguém mais fala nada aí. Entendeu? Estiver lá no YouTube, que é o problema, tira o sujeito. Falou, está na rua. Pode ser qualquer coisa. Então, olha aqui, gente, que eu fico vendo aqui, isso aqui é uma brincadeira. E aí está o sombra, muita coisa, muita coisa, muita conversa mole, gente. Isso aqui irrita qualquer um. na minha sala de aula não tem brincadeira. É sério. Entendeu? É muito sério. Então, toca a ficha. Pode tirar. Primeiro que falar aí, tira daí. Não quero nem saber, tem um que está dizendo, foco na... Não, não tem que falar, não quero que ninguém fale aqui nesse chat. Esse chat é para depois que eu terminar aqui, vocês colocarem perguntas, etc. Toca para a rua. Não quero saber de aluno vagabundo, de gente que vem aloprar aqui. isso aí para mim não rola. Não rola. Isso aí não... Não topa. Não topa brincadeirinha. É sério. Ninguém está aqui dando um curso dessa natureza, com essa importância, no maior do Brasil. O cara fica brincando e fazer comentáriozinho de quinta categoria, muquirana. Comentário de abobado, de alienado, de ignorante. Saia. Peço para vocês, saiam. saiam antes de ser colocados para a rua. Detesto isso. Quantos estão ao vivo aí, Maico? Pode me... Me colocar aqui? Pode tirar. Então tem mais de 200 pessoas assistindo, uns abobados aí falando. É uma falta de respeito completo com quem está fazendo o curso. E comigo. E eu não admito nada. Uma molécula de vagabundagem comigo. Está enchendo o saco e sai. Não tenho nenhum problema, não quero ser bom moço. detesto bom mocismo. Detesto bom mocismo. Bom mocismo comigo não se cria. Então, voltando ao tema aqui, é a última interrupção que vou tolerar. Aqui, o Rumi Mauro tratou de explicar, então, isso a partir das categorias. Quais são as questões centrais que o Rumi Mauro colocou aqui para explicar o quê? aquela fórmula dialeticamente bem estabelecida, literariamente muito linda, foco aqui, literária muito, muito linda do André Gunder Frank, o desenvolvimento do subdesenvolvimento. O desenvolvimento do subdesenvolvimento. O Rumi Mauro disse, eu vou explicar o que é isso aqui. E vou explicar a partir das categorias de Marx no Capital. e ele fez um ensaio. Esse ensaio aqui. Esse ensaio começou a circular no meio da esquerda. E depois, quando o Rumi Mauro se deu conta, já tinha circulado tanto que ele diz, olha, não tem sentido, não tem sentido de jeito nenhum eu alterar esse ensaio. Então, ficou um ensaio de interpretação. a dialética da dependência. Mas esse, eu diria, é um estudo seminal. Por isso que eu indico dois. O Rumi Mauro e o Gunder Frank. Veja, uma obra como essa, Imperialismo e Dependência, que é uma obra de 500 páginas. Isso aqui está traduzido até na China e não está traduzido aqui no Brasil. Esse é um trabalho do Teotone de largo fôlego, onde ele analisa a dependência e a revolução, que é, naturalmente, a última parte. ele vai discutir todos os aspectos, vai discutir o tema da crise do imperialismo e as primeiras contradições, a crise do imperialismo e a terceira parte, dependência e revolução, onde vai discutir um conjunto de aspectos importantíssimos, entre eles o que ele chamava de estrutura da dependência. e são ensaios muito bons, mas não tem a síntese, a concisão, a partir das categorias de Marx, da dialética da dependência. E é sobre ela que eu quero falar algumas coisas. Tem uma recuperação do Rui, o Rui agora está muito popular, todo mundo já fala, ele não está mais clandestino, ele foi muito bom, mas toda popularização, divulgação, acaba também empobrecendo, tem muito manual sendo colocado aí, tem uma recuperação manualesca do Rui Mauro, que tem que ter muito cuidado nisso, e que naturalmente é um pouco inevitável, porque se as pessoas não têm o domínio da dialética, a recuperação de qualquer autor será manualesca. Mas o que o Rui mencionou aqui? O Rui mencionou algo fundamental. O centro da discussão é precisamente esse colapso que está acontecendo aí com a CUT e com a Força Sindical querendo discutir o quê? Uma industrialização do país. O Rui colocou o capital industrial no centro da análise dele e mostrou o seguinte, se nós estivéssemos, ao contrário do que pensa a Cepal, submetido a uma deterioração dos termos de troca, ou seja, o preço daqueles produtos que exportamos cai no mercado mundial e o preço dos produtos que nós importamos sobem, como eu demonstrei na aula anterior, mostrando a formulação do Prebis, ele pegou pela via dos preços. O Rui baixou para a via do valor, não trabalhou com preço, trabalhou com valor, que vocês sabem que no marxismo isso é substancialmente diferente. Marx é valor e ele supõe que o valor é igual a preço e, portanto, trabalha com a teoria do valor nos termos dele, não nos termos ricardianos, menos ainda nos termos smithianos. Então, Rui Mauro diz, olha, aqui tem um problema central. o desenvolvimento capitalista global, a América Latina se vincula a esse desenvolvimento capitalista global quando a economia mundial já está formada. Ele diz assim, quer dizer, é claro, a formação do capitalismo aqui já é dentro do invólucro da economia mundial e essa economia adquire um grau de monopolização muito precoce, cedo, acentuado. E as economias latino-americanas quando despertam para a industrialização cepalina, elas se defrontam com o fato de que a composição orgânica dos capitais nos países centrais eram infinitamente superior à composição orgânica dos países na periferia. Tem um debate se isso é uma teoria do monopólio. Meu amigo Juan Cobinitz lá da Argentina do Grupo Razão e Revolucion tem uma discussão, Jaime Osório, Cláudio Castro, tem um conjunto de discussões sobre isso. Não quero retomar aqui. Seria exaustivo e as pessoas têm que entender que tem... Eu estou dando aqui uma aula que é uma aula expositiva que vai abrir as portas para vocês buscarem um conjunto de respostas e textos e ele se dá algumas polêmicas que vocês julguem adequadas. Bom, então, a questão aqui é... O Rui diz, olha, essas economias vão fazer o seu processo de desenvolvimento industrial no interior de uma economia altamente monopolizada, em que quanto mais livre for o comércio, inclusive se o comércio for bastante livre, ela vai se deparar com o fato de que aquelas composições orgânicas são muito superiores, quer dizer, aquelas empresas, aqueles capitalistas que produzem um conjunto de mercadorias, produzem com uma composição orgânica elevada, isso em termos de mágica, quer dizer, a parte do capital constante é muito maior quando comparada com o capital variável. e a relação entre capital orgânico e capital variável dá uma composição orgânica e as magnitudes dão uma composição técnica. Não se apavorem, quem nunca leu Marx, não tem problema. Quanto mais eles produzem nos países centrais, produzem com menos, com menor quantidade de trabalho individual em cada mercadoria, ele diz, isso torna absolutamente difícil, impossível para os capitalistas menores influenciar na determinação do preço e buscar uma taxa de lucro extraordinária no mercado mundial. Então, o segredo do intercâmbio desigual está no fato de que as economias periféricas transferem valor da periferia para o centro. Então, o Marini se depara com a pergunta, bom, se é assim, por que que esses capitalistas perdendo em alguns ramos, em alguns setores específicos, etc., perdem quase todos, por que que eles permanecem na produção? Que segredo é esse? Eles, bom, aqui os capitalistas podem lançar mão de uma superexploração da força de trabalho. E é uma espécie de compensação. Eles encontram aqui na forma de produção, eles encontram aqui um mecanismo quase que mágico, um mecanismo extraordinário. Eles, bom, perdem na formação do valor em escala global, perdem na competição dos preços e ainda assim permanecem. Por quê? Porque eles têm um colchãozinho interno, chamemos assim. E vocês vão ter que estudar, então, o conceito de superexploração da força de trabalho. A maioria daqueles que trabalham desse conceito se equivocam. Não é mais valia absoluta, tal como Cardoso e Serra criticaram o Lula, o Marine. O Cardoso e o Serra escreveram um livro, Teses Errôneas sobre a América Latina, que eu acho que está aqui, posso até ver esse livro. Deixa eu ver. Exatamente. Nesse livro aqui, Fernando Henrique Cardoso escreve aqui um artigo com o José Serra, que são algumas teses errôneas sobre a América Latina. E nessas teses, eles tratam uma crítica ao Rui Mauro Marini, dizendo, olha, o Marini não entende que a mais-valia absoluta foi utilizada nos primórdios do desenvolvimento capitalista aqui, mas depois a tendência do sistema é avançar para a mais-valia relativa e para o aumento da produtividade do trabalho. O que é um equívoco completo em termos de Marx? O que o Rui Mauro vai dizer é que o conceito de supra-exploração combina a mais-valia absoluta na qual repousa a produção capitalista, porque a produção capitalista depende de um determinado tempo, a jornada de trabalho define a mais-valia absoluta, a duração da jornada de trabalho define a mais-valia, absoluta, então a produção capitalista repousa sobre ela e sobre a qual vai incidir uma mais-valia relativa, que tem ampla conexão, íntima conexão com o desenvolvimento científico e tecnológico e o uso mais intenso da força de trabalho. A tecnologia não vem, portanto, para aliviar as dores dos trabalhadores das funções mais hostis. a tecnologia é introduzida na produção capitalista para extrair uma mais-valia relativa, tornando o uso das faculdades físicas e intelectuais dos trabalhadores mais intensa, muito mais forte, um uso mais intenso da força de trabalho. Então, a combinação de uma taxa de mais-valia absoluta pelo prolongamento da jornada de trabalho, um uso mais intenso da força de trabalho, a mais-valia relativa, e diz o Rui Mauro Marini, os capitalistas ainda assaltam o fundo de salários, que foi muito bem observado por um conjunto de marxistas europeus, e que aqui na América Latina quase não é tocado por ninguém. O Rui é o cara que tocou nisso. E ele diz, a combinação dessas três formas, a mais-valia relativa, a mais-valia absoluta, e o fundo de salários, quer dizer, aquela parte de valor destinada a remunerar a força de trabalho, o capitalista pega para si. Então, aparece a superexploração como a remuneração da força de trabalho abaixo do seu valor. Claro que o Marini está supondo aqui a troca de equivalentes e um conjunto de outras questões que têm a ver com os pressupostos teóricos e metodológicos de Marx no capital. E ele diz, essa remuneração abaixo do seu valor configura a superexploração da força de trabalho. E esse é o segredo do intercâmbio desigual que o Raul Premich na Cepal explicava através dos preços. Parecia que a formação dos preços no mercado mundial não favorecia os produtos que nós exportávamos e superfavorecia os produtos que nós importávamos. Esse intercâmbio levaria a uma deterioração dos termos de troca. A periferia perderia sempre. E o Rui dá uma explicação então no interior do marxismo, utilizando as composições orgânicas de capital e trazendo a reflexão não mais pela esfera da circulação e dos preços, mas no nível da produção. Bom, essa produção aqui baseada na superexploração da força de trabalho nas condições técnicas produtivas de reprodução ampliada do capital implicava numa limitação do mercado interno e criava aqui o que o Rui Mauro chamava de duas esferas de consumo. Uma esfera alta e uma esfera baixa. Nessa esfera alta estavam aqueles 20% da população que consumiam um consumo suntuário de luxo etc. O que é uma característica de toda a América Latina. Embaixo uma massa que não acessava ou dizia ele acessava precariamente a esses bens para a reprodução da sua vida social. E é o que de fato ocorre não importa que o sujeito esteja consumindo celular. Não é que ele não vai consumir celular. Vai estar baseado aí vai estar constitutivo da superexploração da força de trabalho. Tanto o tema depois da marginalidade que meu amigo e sociólogo peruano Aníbal Quirrano imperialismo e marginalidade na América Latina trabalhou fazendo críticas muito acertadas ao tema da marginalidade. Esse mesmo Aníbal Quirrano que criou o tema da colonialidade do poder que não é essa impostura de quinta categoria que está aí de decolonial toda essa bobajada de decolonial que está aí que merece uma crítica e quando eu tiver mais tempo eu vou fazer uma crítica mais detalhada a essa conversa decolonial. Esse aqui é o cara do Aníbal Quirrano morreu há pouco lá no Peru uma grande figura Alô Piero Quirrano estive falando essa semana com o filho do Aníbal com quem eu morei lá no Rio somos grandes amigos uma homenagem aqui ao grande Aníbal Quirrano uma grande figura uma figura muito animada muito crítica muito culta também e ele fez uma 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 redefinição do conceito de dependência e uma crítica ao conceito de marginalidade que tem íntima relação com o tema da superpopulação relativa ou exército industrial de reserva é outro tema só estou mencionando aqui porque esse pessoal que pega o decolonial do Aníbal Quirrano não sabe nem onde que planeta se meteu não sabe os antecedentes teóricos de Aníbal Quirrano também como dirigente do MAS movimento ao socialismo que ele criou lá e foi defenestrado pela pela revolução peruana de Velasco Alvarado ele tinha uma bronca total o nacionalismo de Velasco Alvarado nunca entrou na cabeça do Aníbal foi vítima daquela das contingências da luta política é assim mesmo a gente não tem que ocultar não tem que tratar por que que o Aníbal foi defenestrado e por que que ele foi para o exílio e as contradições contradições de Hugo Chávez as contradições da revolução cubana nós os revolucionários os críticos do pensamento nós não podemos pegar ter uma contradição oculta deixa para lá não vamos tratar não vamos tratar tudo pensamento crítico tem que tratar tudo entendeu por isso eu na minha vida partidária política intelectual vai tudo sobre a mesa como é que não vai ser pensamento crítico é para que para usar em festinha em salão não é para mudar a vida de milhões é aqui e agora a crítica tem que ser total a crítica e a crítica do meio da esquerda quer dizer ela não desarma porque no meu caso concreto eu não vi nenhuma crítica minha até hoje detonando o liberalismo de esquerda o PSOL o PCD o PDT o PT que foi usado pela direita nunca uso porque se é ruim para esses partidos é pior ainda para a direita então não me venha com essa conversa de isso não é hora ou vai ser instrumentado no meu caso nunca aconteceu se você coloca o marxismo ali e o pensamento crítico latino-americano eles não vão te confundir da mesma forma por isso que eles ocultam as figuras por isso que eles ocultam uma figura como Rui Mauro Marini uma figura como Teutônio por isso que a Vânia eu fui o primeiro a publicar a Vânia aqui o capitalismo independente latino-americano porque ninguém publicava as facuas plurais tudo isso aí as faculdades plurais nunca publicaram a gente que rompeu esse cerco aqui no Iela foi o Iela isso aí eu reivindico completamente todo mundo que quiser discutir vamos conversar aí porque eu coloco na roda e lamentavelmente não pude dar em vida já disse aqui o socialismo o fascismo do Teutônio Santos que a gente publicou ele morreu poucos meses antes me encontrei com ele lá no Rio umas três semanas antes da sua morte uma figura extraordinária também Teutônio já disse meu primeiro chefe me deu emprego lá no Rio de Janeiro no governo Brizola e foi com o Teutônio então ocultam essa gente porque a crítica como essa do Marini é impecável então nunca ia se constituir aqui por exemplo essas duas esferas um mercado interno de massas percebe olha a consequência teórica num país baseado na superexploração da força de trabalho não se constitui um mercado interno de massas entre outras coisas porque na versão da via clássica do desenvolvimento capitalista aquela europeia um desenvolvimento um mercado interno de massas depende por exemplo de uma democratização da propriedade e uma reforma agrária e depende da formação de bens de capital máquinas e equipamentos para ter desenvolvimento da produtividade do trabalho e poder crescer os salários a relação entre produtividade e salário numa economia de alta densidade tecnológica de desenvolvimento capitalista acelerado essa os trabalhadores podem lutar por mais salário e isso acelera o ciclo numa economia periférica isso não acontece assim por causa do grau de internacionalização não é só por causa do grau de monopolização é por causa do grau de internacionalização esse setor inexiste aqui então desde Cardoso Lula e Dilma quando a gente descia a lenha no plano real nós descia desde esse ponto de vista desde a teoria marxista da independência não é possível o desenvolvimento e nós reproduzimos aqui Ipsi Slitter o André Gunder Frank o que está acontecendo aqui aqui está acontecendo o desenvolvimento do subdesenvolvimento como é que eles ocultavam esse tema pelo recurso moral aquele que eu falei no começo da aula ah mas estão fazendo boa a minha casa minha vida luz para todos disse não mas isso aí não resolve o problema tanto é que não resolve o problema que eu já digo o Bolsonaro mantém isso aí e o Temer manteve isso aí o Bolsa Família por exemplo e inclusive essa base eleitoral agora migrou toda para o Bolsonaro indiscutivelmente hoje vi um grande hoje vi um grande pesquisa mostrando como essa base que recebe o Bolsa Família ela não reconhece o partido político ela reconhece o governo o governo dá eu estou com o governo então essa base migrou do Lula para o Bolsonaro e o Lula perdeu as classes médias por isso que o PT naufraga tem que ter uma análise das classes sociais agora eu só posso fazer isso porque eu sei que o mercado interno não se configura porque tem o estatuto da supra-exploração da força de trabalho como um elemento derivado diretamente da transferência de valor da periferia para o centro vocês vão ter que ver com mais rigor e mais cuidado como é que o Marino o meu papel aqui não é dar o curso do Marino isso é bobageada é vocês estudarem o Marino é vocês estudarem o Runefran é o que ler para entender a América Latina eu não vou dar uma olhinha aqui olha o Rui Mauro o que ele quer dizer aqui na integração ao mercado mundial e papapá isso aí você vai ler ali você vai chegar e vai ler e depois quando ele tratar do segredo do intercâmbio o secreto do intercâmbio desse igual e você vai seguindo e etc e depois eu vou chegar ali na frente e vou dizer o ciclo do capital numa economia dependente isso aqui tu que vai ler o que ler para entender a América Latina tu que vai ler agora daqui uma semana mas tu vai anotando vai vendo as coisas ali e tu vai entendendo vai vendo qual é que é etc entendeu eu acho que isso tem que fazer e peguem tem um monte de polêmica atual aí mas tem um monte de gente aí já tem gente falando aí no livro do Claudio Katz meu amigo Claudio Katz discutia lá quando fiz minha pós-doutorada na Argentina a gente saía e exotivamente discutindo esse tema eu reivindico que acabei influenciando o Claudio Katz a ler isso aí também ele tem claro recursos etc mas tenho clareza de muitas vezes a gente se encontrou eu falando sobre isso e ele um sujeito mantentenado uma figura extraordinária mas não é isso tem que ler tem que ler o Marini tem que ler o Gunder Frank e o Marini em primeiro lugar o sujeito vai na polêmica agora atual sem ler vai pegar a polêmica Katz já em meus olhos sem ler o Marini e o Gunder Frank tá por fora já tô antecipando aqui os dois são meus amigos tá por fora se não for ler o Rui Mauro Marini e o André Gunder Frank antes não vão entender coisa alguma vão pegar de orelhaço o Katz disse o Jaime Osório isso é bobagem tem que ler lá os originais e tem que ler então o Gunder Frank e o Rui Mauro Marini e o Rui Mauro Marini então estabelece as conexões internas da dependência e chega uma coisa meus caros que não é brincadeira eis a questão política de fundo quando se estabelece que a dependência latino-americana no subdesenvolvimento faz parte dessa estrutura totalizante que é o sistema capitalista e o Marini elucida isso não só na esfera da circulação mas na esfera da produção mostra a configuração do Estado como o ciclo do capital se fecha fora como se cria uma economia exportadora não primária exportadora exportadora cuja tendência é exportar 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 que é o grosso da dinâmica não é que aqui não vai ter produção nem mais valia e que aqui vai parar tudo isso é uma bobageada não eu estou dizendo o seguinte tem que acompanhar quanto por cento da produção é exportada como é que se cria essa economia exportadora como é que é a configuração atual da economia exportadora tem que estudar isso é uma tarefa para vocês entendeu vocês podem explicar o Aníbal explicava o tema da marginalidade a partir da dependência do imperialismo o Rui explicava a partir da categoria de superexploração da força de trabalho incluída na dialética da dependência olha o nome belíssimo dialética da dependência então se tu não estudou a dialética da dependência tu ainda não entendeu nada pode ficar falando em Cátia quem vocês quiser ir não vão tem que acessar e quem está pedindo os livros aí do Frank o que tiver em PDF a gente vai ter que dar um jeito o Michael eu vamos dar um jeito agora que a pandemia está como depois a gente vai dar um jeito vamos tratar esses temas aí mas o Gunder Frank tem que ser lido porque ele tem uma heresia completamente potente e não se reivindica marxista o Rui tem um enfoque da pesada que é o meu guru aqui qual é o lance marxista completamente marxista então o que eu queria mencionar aqui para vocês finalmente é que quando chega nessa situação aí acabou a vida do desenvolvimentismo a promessa desenvolvimentista está liquidada pela raiz as contradições do desenvolvimentismo como liquidar com o atraso como liquidar com a dependência científica e tecnológica como internacionalizar a produção e etc vão caindo por terra vão encontrando uma explicação orgânica e como esse conjunto de males que afeta socialmente a reprodução da vida social aqui de todos nós não tem solução no interior do sistema aí que a teoria ganha uma força política que nós não podemos eludir percebe por que que o negócio da teoria ela é obstruída por que que é mais fácil fazer condenação moral dos problemas atuais sem entender a raiz dos problemas porque quando tu vai entendendo a raiz dos problemas como é que se configura esse monstro que é o capitalismo dependente periférico no interior do capitalismo mundial como realidade histórica como totalizante tu chega à conclusão que dentro do sistema se pode fazer algumas coisinhas mas não se muda nenhuma dos problemas mais elementares das massas da América Latina e não se muda tampouco nenhum problema que aqueles que os liberais de esquerda querem liberar nem os de direita os de direita já não dizem mais os de direita já estão garrando outro capão estão costeando o alambrado já há muito tempo o pessoal de direita o que que está fazendo está dizendo o seguinte eu já disse aqui o Gianetti que escreveu aquele livro como é que chama acho que estava até aqui que eu mostrei na última aula o elogio vira lata eles já estão dizendo assim vamos adotar isso aqui é o melhor que nós temos ele Antônio Rizelli todos esses caras de direita eu já mencionei nas aulas anteriores eles estão dizendo é assim mesmo vamos ver o que que dá para fazer de modernização no interior disso aqui que é o que os políticos dizem vamos ver e tem alguns que estão falando de revolução industrial brasileira temos que fazer indústria etc como é que tu vai fazer isso meu filho como é que tu vai conseguir fazer isso se os caras já estão defendendo avançando para as áreas tecnológicas de ponta no interior do sistema capitalista quem a burguesia industrial vai apoiar não a burguesia comercial vai apoiar não a burguesia agrária vai apoiar não o Rui Mauro explica tudo aqui o Gunder Frank explica tudo aqui em 62 publicado em 69 já há meios séculos já se explicou que não dá e que por essa razão então só tem uma alternativa subdesenvolvimento ou revolução subdesenvolvimento e revolução significa que as tensões aqui são levadas de tal maneira as contradições do capitalismo independente as contradições os antagonismos são levadas em determinado momento a sua expressão máxima limite especialmente aguda nos períodos de crise como nós estamos vivendo que se tem que tematizar a revolução por isso que eu digo que a revolução está em curso não importa que a conjuntura seja diversa e que as massas não estão preparadas e que o cardeal não ainda topou e que não sei mais o que tudo que inquilharia primeiro vamos ao estudo teórico a discussão sobre o que está acontecendo aqui e agora então no meio de uma crise todos aqueles males tipificados orientados elucidados por Rui Mauro e André Gunder Frank todos e cada um eles assumem uma afeição ainda mais eloquente tal como vocês poderiam pegar com Aníbal no tema da marginalidade as amplas massas abandonadas sem direito nenhum sem emprego sem carteira assinada no subemprego na superexploração da força de trabalho a impossibilidade da burguesia industrial romper com esse ciclo ao contrário se somando todo ao rentismo que é a minha caracterização do desenvolvimento capitalista atual sobretudo na periferia mas tem íntima relação com o desenvolvimento capitalista mundial porque o desenvolvimento capitalista rentístico não se explica se não pelas estruturas do desenvolvimento capitalista mundial que estão em curso e aqui vão colocando numa situação limite agudizada pela crise o tema da revolução social alguém aqui acredita que nos marcos da ordem burguesa é possível resolver o problema do padrão alimentar da escola digna da saúde com qualidade da segurança do acesso à cultura do racismo da discriminação dos males que vocês quiserem coloca tudo numa cesta não é possível e o que eu vejo no lado da direita ignorando no lado da esquerda achando que é possível resolver aqui e agora com valoração moral ou com ilusões de políticas públicas nenhuma nem outra nem a terceira não é possível e agora cada vez mais eloquente agora eu não preciso dar o curso o curso coincidiu no momento de agudização da crise então a tematização do Rui Mauro e do André Gunder Frank mas de muitos outros criticando o desenvolvimento capitalista com essa influência de Paul Baran e com as lutas políticas concretas que estavam sendo desenvolvidas na América Latina pariram a teoria marxista da dependência pariram a teoria marxista da dependência que foi uma crítica devastadora completamente liquidou para sempre os temas da Cepal e as ilusões mecanicistas do partido comunista brasileiro aqui no Brasil e em vários países latino-americanos em vários eu sei como isso funcionou na Argentina agora é claro também estava vendo aqui isso o Rui Mauro tem aquele negócio dos três eixos né os três eixos do desenvolvimento da teoria da dependência o Brasil o Chile essa é a trajetória dele eu já disse para vocês que uma verdadeira história crítica que foi minha tese de doutorado da teoria marxista da dependência essa história crítica eu descobri depois a figura de um Ricardo Paredes que já seguindo a pista de Lênin no imperialismo diz olha o Brasil é um país dependente ou de Melcia de Espenha na Argentina que em 1957 escreveu isso aqui industrial indústria burguesia industrial e liberação nacional mostrando o que? mostrando precisamente numa crítica a Jorge Abelardo Ramos o amigo Gilberto Vasconcelos fica desesperado porque ele acha que o Jorge Abelardo Ramos ele Colorado Ramos o meu amigo Nelsinho Rolink publicou aqui na história da nação latino-americana pela editora insular é intocável mas não é o Melcia de Espenha deu-lhe uma pancada no Jorge Abelardo Ramos tremenda e o Jorge Abelardo Ramos vinha de uma tradição trotiquista o trotiquismo foi muito forte muito fecundo na Argentina também é uma tradição muito importante de ser vista eu não participo dessas coisas de queimação não o trotiquismo ele tem um conjunto de tendências que são suas divisões etc mas em vários países latino-americanos contribuições notáveis que precisam ser entendidas teoricamente e como eu vi também me mandar um vídeo desse Antônio Rizeri dizendo que ele era da Polope a Polope era trotiquista isso é outra bobagem desse antropólogo baiano que não sabe o que está dizendo sobre a esquerda brasileira entendeu foi petista agora está com os tucanos e está falando bobagem mas os livros dele eu já disse quem quiser atacar a direita vai ter que atacar esses caras e eles eles têm densidade atrás não dá para assim com uma conversinha de boteco como a esquerdinha está acostumada destruir esses caras nós vamos ter que ter uma baita valorização da teoria para enfrentá-los num terreno teórico e político e o academicismo esse academicismo na minha universidade da tua isso não serve para nada para nada saiam disso critiquem isso só uma uni burocrática de quinta a impotência do meu sindicato Andes que fica com esse bordão tentando salvar essa universidade não tem mais como salvar essa universidade nós temos que rumar para a universidade necessária a universidade só dentro de uma revolução social percebe não dá com políticas públicas dos ministros de educação para salvar isso aí não dá mais está comprometido estruturalmente não tem mudança e repito não quer dizer que não tenha talento mas é um talento cativo e o mesmo se dá no terreno da política porque não entende a crítica marxista à dependência e ao subdesenvolvimento eu agregaria aí até para concluir com aquela primeira pergunta sobre o Izebe o livro do Álvaro Vieira Pinto Sociologia para os Países Subdesenvolvidos recolhe como era o nome do de quem mandou a pergunta vou até checar aqui em homenagem a ele eu vou do Izebe que o Bruno Augusto da Costa Bruno tem algo muito importante aí o Sociologia para os Países Subdesenvolvidos é tributária dessa tradição que eu estou colocando aqui da teoria marxista da dependência da crítica marxista à teoria da dependência que tem a versão Weberiana de Cardoso e Faleto que é a que venceu em São Paulo e que é de quinta categoria mas a gente tem que fazer uma crítica devastadora a Vânia Bambira já fez uma crítica também o Marini o Gunder Frank tudo isso aí aquele texto está superado pela história e foi teoricamente que deu aqui o Cardoso insustentável e tem que conhecer os trabalhos do Marini e do Frank a crítica à teoria marxista da dependência que é muito importante enfim nós teríamos que é estou dando um recado para a Júlia Secreto por isso que eu fiz assim com a mão mas eu estava falando para ela então o que eu preciso dizer aqui para vocês concluindo a nossa aula tem vários recados importantes e eu queria fazer uma perguntinha aqui para o Mike técnica eu queria dizer o seguinte a esses mais de 200 que estão online aqui que nos acompanham e a imensa maioria que assiste os vídeos depois ocorreu um fenômeno no começo nós abrimos aqui tinha 600 700 aí começaram as aulas deu uma baixada considerável mas estão aqui os 224 que são os melhores e depois a gente vai vendo como é que as pessoas acessam a plataforma então pelo menos os 4 mil continuam acessando a plataforma quer dizer que estão vendo as aulas depois e eu fico muito grato por isso nós todos do IELA ficamos muito gratos queremos a a opinião de vocês as críticas de vocês e nós teríamos uma próxima aula que seria dia 25 de dezembro mas dia 25 de dezembro a maior parte acredita em Papai Noel e se eu for disputar com o Papai Noel eu acho que eu vou perder tem alguma dúvida sobre isso mas para não arriscar eu quero dizer para vocês o Michael a gente discutiu com ele aqui qual foi a data nós vamos colocar dia 16 não é não dia 17 não será numa quarta-feira será numa quinta-feira dia 17 nós vamos dar a aula a próxima aula e provavelmente eu estou com uma pequena dúvida aqui será uma aula sobre o nacionalismo porque aí nós vamos entrar num tema num desdobramento que eu precisava do tanto da visão burguesa o desenvolvimentismo como a crítica marxista ao subdesenvolvimento para entrar num tema do nacionalismo burguês nacionalismo revolucionário a gente vai já definir a partir de amanhã a partir de amanhã vocês vão recebendo um e-mail que eu mando já para todo mundo mas é provavelmente isso e será no dia 17 de dezembro então é para respeitar aí porque fica tudo desmobilizado vocês sabem como é que manda a tradição a despeito do da pandemia a despeito de tudo isso a questão é que tem essa tradição e ter essa tradição é algo que não dá para romper então nós vamos voltar daí em janeiro mas até lá é eu vou mandar todas as coisas todos os informes para vocês vocês mandem as perguntas para nós não é mandem as perguntas para nós deixa eu dar um recado brincadeirinha isso aqui que não rola comigo a coisa é muito séria e eu recebo muito muito retorno pelo facebook pelo instagram pelo instagram pelo e-mail a gente recebe muito retorno dos alunos a imensa maioria tem um apreço pelo curso está fazendo o curso alguns com atraso outros com dificuldades uns perderam o trabalho aí vem toda a vida social mas estão todos presos nós prezamos muito esse trabalho não cobramos por esse trabalho mas não é essa a razão da atenção é que ninguém vai conseguir estudar se não tiver se não tiver foco no assunto dedicação completa o nome do curso é esse o nome do curso é o que ler para entender a América Latina quer dizer a leitura é a leitura de vocês percebe nós vamos dar aqui um conjunto de indicações e o Maicon está informando aí que as perguntas sobre essa aula podem ser adicionadas no fórum de discussão do mundo utópico questões aula 5 inclusive eu vou pedir aqui um monte de gente que fica falando aqui eu sei que uns estão dizendo tchau, obrigado isso aí tudo bem formalidade mas questões teóricas coloquem lá nas questões da aula 5 porque é assim que a gente vai sistematizando percebe? vai sistematizando vai aumentando vai vai acumulando o caráter acumulativo não é? a Jalei por exemplo está dizendo olha final de semestre é complicado tem tudo isso eu entendo e como é um curso livre como esse é um curso livre não tem uma avaliação a gente conta com uma coisa que para mim é absolutamente valiosa que é a coisa mais valiosa que pode ter para mim o mais valioso é o seguinte autonomia intelectual do estudante e nesse caso de você autonomia intelectual que você tem para você não ficar bobado seguindo bocozinho de quinta seguindo lacração de oitava seguindo teses liberais que não se sustentam que você vai escavando nesse imenso os grandes intelectuais que a gente está recuperando aqui eles não são intelectuais de moda eles não podem ser percebe porque faz parte do jogo da política o grande jogo da política é iluminar um tipo de intelectual para ocultar outro tipo de intelectual iluminar uma temática para obscurecer outra temática é esse o tema então nós estamos fazendo esse curso nadando contra a corrente nós temos plena consciência entendeu eu tenho plena consciência que não vou ser o famosinho da CNN tem gente que se desespera eu tenho clareza que não nós vamos expropriar a CNN é simples não tem solução dentro da ordem não estou de brincadeira nenhum intelectual crítico pode ser famoso enquanto a classe dominante mandar entendeu entendeu então não estamos aqui em busca disso estamos aqui da busca do conhecimento crítico e de fomentar naqueles que se interessaram por esse curso não é com com ardor com interesse deixando de lado outras coisas e estudando mesmo com dificuldades mesmo com dificuldades eu sei que porque eu recebo a crônica individual mesmo com dificuldades indo buscando os textos pedindo os pdf passando para os amigos olha tem que ler tal coisa olha vi tal coisa é assim que nós vamos fomentar o pensamento crítico que é o combustível das revoluções as revoluções não acontecem porque o papa quer pela filantropia pela caridade pela solidariedade simples e bocó pelas iniciativas de políticas públicas as revoluções acontecem quando o combustível da teoria em momentos de crise se apropriam das massas de vocês que estão aí e que vão ser os divulgadores desse pensamento crítico fora disso é tudo que inquilharia e é isso que nós temos que fazer então o calendário está colocado aí nós temos clareza de que estamos criando um público crítico no Brasil inteiro e vários contatos latino-americanos que vão frutificar imensamente na hora necessária é dessa energia que vem a grande transformação todos esses caras aqui André Gonderfranck Rui Mauro Marini Vânia Bambirra Teutônio dos Santos e tantos outros sofreram exílio tortura Muniz Bandeira todos posso Aníbal Quirrano nossa quem quer que eu vou colocar aqui Franklin de Oliveira Messias de Espenha eu posso dizer tantos e tantos todos sofreram na carne as agruas eles não estavam buscando um lugarzinho ao sol eles não estavam brincando de ser o famosinho da semana o número de likes gostei amei percebe? não estavam produzindo conhecimento para as massas mas não é você não pode pegar isso aqui com essa aula essa aula eu repito o que ler para entender a América Latina o que ler o que você vai ter que ler você tem que ler tem que ler mais do que está lendo tem que ler com mais urgência do que a urgência que está tendo vai ter que buscar um desafio superior para produzir aqui uma auto emancipação intelectual que não está amparada numa vontade num voluntarismo está amparada numa necessidade que nós temos de explicar uma realidade latino-americana cada vez mais triste quero terminar com isso olha só eu falei com meus amigos da Guatemala do Chile e do Peru essa semana conversando longo chama pelo Facebook chama pelo Whatsapp chama pelo Skype coloca um stream coloque um Meet e vamos conversando e vamos falando todos esses países o que a gente está vendo? rebeliões das massas massas ensandecidas iradas indo para as cabeças não podem ver os partidos políticos conduzindo o assunto nem no Chile nem na no Peru nem na Guatemala e nenhum deles a convocação sabe como é que é feita? pelas chamadas mídias digitais os políticos quando vão lá até os centrais sindicais são muito mal recebidos as massas não acreditam e aí sabe o que está acontecendo? acontece uma coisa terrível também eu não acho que isso é bom ou ruim eu tenho que constatar é assim quando saiu 2013 no Brasil nenhum político conseguia ir lá nenhum nem do PSOL nem do PDT nem do PT nem do PCB ninguém as massas saíram puxadas pelo movimento passe livre mas isso é a tradição o que as classes dominantes conseguem? as classes dominantes não deixam tocar no seu poder lá no Chile vai se revogar a a constituição do Pinochet? está difícil precisa maioria não tem uma condução política essas rebeliões o que é que significa? não tem uma vanguarda com capacidade teórica e credibilidade junto ao protesto popular não adianta ganhar a eleição eleição é parte pequenininha do processo não é a eleição que explica o processo é o processo que explica a contingência eleitoral no Chile no Peru na Guatemala o presidente da Guatemala o Jamatei foi eleito um ano atrás com discurso conservador evangélico tudo que tu quiser e agora está lá o vice já colocou inclusive o seguinte vamos renunciar nós dois agora por acaso vai sair o socialismo a rebelião não pode ser um governo de direita por quê? porque aquelas massas não tem uma condução são hostis a todos os partidos inclusive os partidos da antiga esquerda são hostis a direita mas quando isso ocorre quem vai tomar conta del changaro como dizem os mexicanos quem é que vai tomar conta do boteco sabe quem é? os liberais hora de direita uma carinha limpa um político novo é isso que vai acontecer América Latina ou não esqueçam a classe dominante tem sempre as forças armadas e as forças armadas da América Latina em todo o processo de democratização inclusive dos chamados governos populares permaneceram intocáveis intocadas então esse curso é pra gente pensar essa realidade histórica é pra gente pensar isso e depende do teu trabalho teórico aí nós estamos fazendo a nossa parte preparando as aulas discutindo revisando tentando pegar pegando muito importante as perguntas que vocês falam aí entendeu? muito importante tragam as perguntas coloquem lá no chat coloquem na plataforma Moodle a gente vê o Maicon analisa a gente analisa e a gente vai seguindo uma mão lavar a outra e as duas lavar o rosto você disse um um cabo eleitoral lá no ribeirão lá no ribeirão da ilha que é no sul da ilha aqui de Floripa e se uma mão lava a outra professora e as duas lavar o rosto quer dizer vamos nos ajudar aqui então agradeço a presença de todos vocês atenção sigam firme sigam estudando e dia 17 a gente se vê aqui de novo valeu? Maicon muito obrigado pelo apoio aí feliz aniversário pra todos vocês um grande abraço e a gente se vê em breve também queria agradecer a Júlia Erendir aqui que sempre está presente agora me ajudando e é uma maravilha tê-la até breve a Júlia Erendir a Júlia Erendir